aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita o registro biométrico no terminal, observando se a presidência foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a qualidade da prestação de serviços de abastecimento hídrico prestado pela Copasa no município de Barra Longa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. Nós vamos convidar para compor a mesa da nossa audiência pública as seguintes convidadas e convidados. Simone Maria da Silva, membro da Comissão dos Atingidos de Barra Longa. Bem-vinda, Simone. A gente pode bater palma para a Simone, se a gente quiser. Convidar também para compor a mesa a Maria das Graças Lima, que é atingida da comunidade de Gesteira. Bem-vinda, Maria das Graças. Convidar também o Rômulo Almeida, que é atingido da cidade de Barra Longa. Bem-vindo, Rômulo. Nós vamos convidar também a Jaqueline Martins, que é coordenadora de Desenvolvimento Econômico Municipal, membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Bem-vinda, Jaqueline. Vamos convidar agora a Clarissa Prats, que é assessora do Ministério Público da Coordenadoria Regional da Bacia do Rio Doce, representando aqui o promotor de justiça, que é o Paulo César, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Apoio Comunitário, inclusão à mobilização sociais, a CIMOS, do Ministério Público de Minas Gerais. Bem-vinda, Clarissa. Vamos convidar o vereador da Câmara Municipal de Barra Longa, Wagner Silva. Cadê o Wagner? Bem-vindo. Convidar para compor a mesa conosco também. a Marcela Magalhães, agente de endemias da Prefeitura Municipal de Barra Longa. Bem-vinda, Marcela. Convidar também o defensor judiciário municipal de Barra Longa, Guilherme Freitas. Bem-vindo, Guilherme. E convidar a estar conosco também, representando o presidente da Copasa, o superintendente da Unidade de Negócios Leste da Copasa, Albino Campos. Bem-vindo. Não entendi, por que você tirou ela? Precedência, depois vocês me ensinam. Como vai? Está aqui conosco a Clarice, o Wagner, o Albino, a Jaqueline, a Maria das Graças, o Rômulo, a Simone, a Marcela e o Guilherme. Isso mesmo? Mesa composta. Bem, então é isso, gente. Está todo mundo? Está aqui? E agora, então, nós vamos iniciar a audiência. Eu vou ser muito rápida, nas minhas considerações, porque o nosso objetivo aqui é a gente sair com encaminhamentos e respostas. Eu acompanho, cumprimentar o Bidu, da Direção Estadual de Sindicute, que está aqui conosco também. Eu acompanho o município de Barra Longa desde o início, desde o crime da Vale, Samarco e BHP, lá em 2015. Barra Longa foi uma das primeiras cidades que eu visitei, eu me lembro, que era do que antes era o quintal das pessoas, que aquele volume de água, lama, estava passando de forma avassaladora. Lembro das primeiras casas rachadas, lembro de uma reunião em que participei à época. E eu sempre me impressiono como é que aqui em Minas Gerais tem-se o hábito de colocar a criminosa para dialogar diretamente com os atingidos e decidindo a vida dos atingidos. Eu me lembro de uma audiência, reunião feita em um salão em Barra Longa, que foi exatamente dessa forma, como se fosse possível, como se um trio de mineradoras e poder econômico, como a Samarco, Vale e BHP, não tivessem mais poder político e econômico do que a população. Me lembro de como eu aprendi como Barra Longa era uma cidade boa, que as pessoas gostavam de morar, aquela cidade que você escolhe para você ter uma qualidade de vida, uma cidade com os quintais, os quintais das avós, os quintais que trazem qualidade de vida às pessoas. É de Barra Longa também a triste, a trágica, o trágico relato de uma senhora que precisou provar. Eu já me lembro se era já a Vale ou se era já a Renova, porque o crime vai se renovando, mas que tinha que provar que ela não conseguia torcer a roupa com a mão para ter reposta à máquina de lavar. É de Barra Longa essa história. Você tem que provar que você não consegue torcer a roupa com a mão. Esse era o nível da violação de direitos depois do crime. Então, é uma cidade que eu acompanho com muito carinho e com muita angústia, porque sei que, depois disso, vocês tiveram muitos direitos violados. Ano passado, eu estive em gesteira pela comissão também de administração pública, em que nós fizemos uma visita técnica, entramos nas casas, vimos as rachaduras, fomos na igreja, que estava ainda fechada. completamente fechada, porque essa é uma outra face do crime, retirar das comunidades o espaço coletivo. A igreja é um espaço coletivo. As festas são um espaço de convivência, um espaço importantíssimo. E tudo isso é retirado. Eu me lembro de Paracatu, Paracatu, de baixo, que o cemitério foi retirado. Tanto é que eu tenho um projeto de lei para reconhecer o cemitério pela sua relevância, para preservar a memória. A que ponto a gente chega? A gente precisa de um projeto de lei para que um pai e uma mãe possam continuar indo ao cemitério, chorando a dor da perda de uma filha, sem que esse cemitério seja reassentado. Então, esse é o nível da crueldade do que vocês enfrentam. Eu imagino, porque só quem vive é que sabe a dor de viver em uma cidade com tanta violação de direitos. Então, nós estamos aqui diante de mais uma situação grave. Agora, nós estamos falando da água. Eu estou aqui nas mãos com o boletim de ocorrência, feito pela prefeitura, mas a prefeitura mesmo vai nos contextualizar. Estou com o relato de tudo o que tem acontecido, mas eu não vou fazer esse relato, porque eu não substituo a voz de vocês aqui. Se estivéssemos lá no plenário, eu falaria, que é a minha obrigação. Mas aqui vocês estão todos convidados e convidadas. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a comunidade, depois para a prefeitura, depois para a Copasa. E quem acompanha as minhas audiências, que não são minhas, são da Assembleia Legislativa, mas a gente busca sair com encaminhamentos dessa audiência. Me disseram que teve uma reunião com várias instituições, essas instituições de justiça. Se alguém quiser trazer o relato também, se essa reunião já resolveu alguma coisa, porque é ótimo, tem que resolver, gente. Tem que resolver. O objetivo é que resolva. Então, nós vamos dar voz primeiro à comunidade, está bem? E aí, nessa sequência que eu acabei de dizer. Quem é da comunidade da comunidade? 10 minutos, o máximo? Mas, se alguém quiser... Eu espero de vocês. Tem, da senhora? Tá. Então, nós podemos combinar até 10 minutos. Então, nós vamos ouvir aqui. Estou combinando um tempo com o pessoal. Eu quero justificar já quem está nos acompanhando, como nós estamos convocados para plenário de votação, às 17 horas nós teremos que interromper a audiência por um tempo, em função do plenário, e depois retomamos. Então, nós vamos tentar avançar ao máximo nesta audiência até as 17 horas. Vou passar a palavra, então, para a Simone, que é membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Bem-vinda, Simone. Com a palavra. Boa tarde a todas e todas. Queria agradecer à deputada Bia pela oportunidade, porque nós temos batido em várias portas e nada tem sido resolvido. Inclusive, na porta da Copasa, é o que a gente tem feito ultimamente, tentado conversar com a Copasa, tentado sentar com a Copasa para que ela possa nos ouvir, responder às demandas da população de Barra Longa. Em Barra Longa, a Copasa, assim como as mineradoras, também cometeu um crime com a população atingida. A Copasa contribuiu para o adoecimento da população de Barra Longa. Porque a Copasa trocou o ponto de captação da água. Barra Longa não faz parte do Eixo 9, porque, a princípio, a nossa água não era captada recapitada em um local onde passou a lama. A Copasa se negou a dar as declarações para a população de Barra Longa pelos dias que ficou sem água. Então, assim, ninguém de Barra Longa conseguiu receber o dano à água, porque a Copasa se negou a entregar essas declarações dizendo que nós não ficamos sem água. e todo mundo sabe que Barra Longa ficou vários dias sem a água. E a Copasa, para mim, hoje, ela entra como criminosa, igual as mineradoras. Porque a Copasa, o que ela fez? Ela trocou, eu já disse o ponto de captação da água, a nossa água era coletada em um local alto onde não passou a lama. A Copasa, por conta própria, trocou esse ponto, passou a captar nossa água num local contaminado, num local onde passou a lama. Ela não entrou em contato com a prefeitura, não entrou em contato com ninguém, ninguém tinha ciência disso. Só que, ao longo desse tempo, aumentou-se o adoecimento da população de Barra Longa, inclusive o nível de câncer em Barra Longa. Barra Longa, a situação está tão grave, tão grave, que tem famílias que nós temos três pessoas com câncer na mesma casa. E chegou ao conhecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que esse ponto tinha sido trocado. E, a partir do momento que eu soube dessa situação, acionei as demais secretarias, acionei o prefeito, nós fizemos reuniões e nós fomos até o local, porque é assim, você tem que, hoje em dia, o atingido sempre taxado como mentiroso. Não é só ser atingido pelas mineradoras, ao longo do processo. Quem é pobre, quem é preto, nunca tem voz, nunca pode, nunca é... Sempre é taxado como mentiroso. Vou usar essa palavra, acho que fica mais fácil. Nós fomos ao local, tivemos acesso ao local, chamamos a polícia, fizemos um boletim de ocorrência, que é esse que está na mão da deputada Beatriz Serqueira. Só que, antes disso, deputada, a gente tinha feito uma reunião com a Copasa, lá em Barra Longa, no final do ano passado, e a Copasa, tudo que a gente perguntava para a Copasa, a Copasa se negava a responder. No dia, eu, por exemplo, não sabia que a nossa água estava sendo captada desse local contaminado. Eu perguntei para a Rosângelo por que a nossa água estava chegando suja à torneira. Como que uma água tratada, ela pode chegar barrenta às nossas torneiras, aos nossos filtros? Eu perguntei para ela assim, a nossa água não está sendo captada do local onde passou a lama, não. A reunião foi transmitida ao vivo, tá, gente? Ela disse, não, não. E a gente agora teve essa ciência, nós estamos tentando falar com a Copasa, a prefeitura está tentando falar com a Copasa, a Copasa não tem autorização para poder captar essa água onde está sendo captada. depois que ela soube que a gente fez o boletim de ocorrência, que a gente acionou o Ministério Público, que a gente acionou a Defensoria, ela correu, porque eu estou falando com as minhas falas, gente, eu sempre traduzo a fala do povo, tá? Ela correu na prefeitura e pediu, a anuência pediu para poder dar para ela, né, liberar o espaço para que ela pudesse captar essa água. Mas, graças a Deus, nós estamos num momento muito bom de prefeitura e povo, prefeitura e comissão dos atingidos, nós conversamos com o prefeito e o prefeito se negou a dar autorização para ela, até que a gente tenha ciência do nível de contaminação que a população de Barra Longa está exposta. Eu faço parte da CT Saúde, sou membro da CT Saúde, represento todos os atingidos de Minas Gerais na área da saúde, e lá sempre se debate. E lá são apresentados os laudos com a contaminação por metais. Tem as pessoas que são mais, que entendem mais dessa área, né, que vai poder falar muito mais para vocês esclarecer, que nessa parte eu sou leiga. Eu sou leiga, mas eu sou uma pessoa que resisto ao direito da população e não abro mão. Tem o trilometrano, que é o que provoca câncer na população. Então, de onde vem o alto índice de contaminação por câncer em Barra Longa? Então, assim, é uma pena que a gente só consiga sentar com a Copasa aqui hoje. É uma pena, sabe? Que só hoje a gente está vendo você aqui. É uma pena, porque por várias vezes nós tentamos falar com a Copasa no território, porque é no território que nós estamos atingidos. Somos nós que estamos bebendo a água contaminada lá no território. E a Rosângela se nega todo o tempo a conversar com os atingidos. A Rosângela é a responsável pela Copasa em Barra Longa. Nessa reunião que nós fizemos com... A gerente, nessa reunião que nós fizemos com ela, já ficou remarcado uma outra reunião. Ela disse que não vai reunir. Ela se negou. E quando se nega, é criminoso também. Sabe? Quando você coloca a vida da população em risco, de uma população inteira, você também é criminoso. Sabe? O que me revolta mais... Qual é o nome do moço aí mesmo? Eu esqueci. Albino. Albino. Sabe o que me revolta mais? Sabe? E eu estou aqui e eu posso falar pela população de Barra Longa, pela população atingida, é que nós já estávamos expostos aos metais. O nosso ambiente está contaminado, nossa água, nosso solo, o nosso ar. E a Copasa assume a responsabilidade de matar em Barra Longa. Matar, por que eu posso dizer isso? Porque, por exemplo, muitos de nós, inclusive eu, não como nada de onde passou a lama, nada de área contaminada. Eu tenho todo o cuidado de cuidar da minha filha Sofia, que todo mundo conhece o caso dela, que nós temos outras Sofias ao longo da bacia atingida, mas eu posso citar ela. Eu tive todo o cuidado ao longo desses quase oito anos de não deixar ela comer nada de área contaminada, nenhuma fruta, nenhum legume, nenhuma água. e a Copasa, na surdina, criminosamente, está nos ofertando uma água contaminada. Todo aquele cuidado que muitos de nós aqui, população, tivemos de não comer, não tomar, nada de local contaminado, a Copasa, há mais de um ano, está dando doses de veneno para a população de Barra Longa. Está sendo omissa, criminosa, porque, para mim, quem coloca a vida da população em risco é criminoso. Eu não posso tirar essa responsabilidade. A água que está chegando na nossa torneira é como se estivesse sendo pega direto do Corgo, do Ribeirão, e chegando nas nossas caixas d'água. Sabe? Nós tentamos, no final do ano passado, com a Copasa, que, quando faltasse água em Barra Longa, que fosse ofertado um caminhão-pipa para que as pessoas não ficassem sem água. Nós trouxemos várias propostas para a Copasa, que colocasse alguém lá no escritório da Copasa para atender a população. Se vocês chegarem agora, vocês não acham ninguém para atender a população. Ninguém consegue falar com a Copasa. Tem um escritório da Copasa que não funciona. Sabe? É tudo, tudo criminoso. Eu nunca vou mudar a minha fala. Já estou respondendo o processo mesmo, pelas mineradoras. Mas, enquanto a gente estiver na posição de defender a vida, porque muitos que deveriam fazer isso, que têm o papel de fazer isso, não fazem. Então, cabe à população, cabe à liderança a fazer esse processo. Então, eu deixo aqui, sabe, Bia, minha nota de repúdio para a Copasa. Eu sei que ele vai daqui a pouco... Eu nem gosto que eles falam depois da gente, eu acho errado. Eu sei que você dá oportunidade para a gente falar, você dá o direito da gente que a gente tem que se manifestar primeiro, mas depois eles vêm e falam um tantão de mentira. Falam muitas mentiras depois de nós e acabam ficando, não é? Porque não é sempre assim, é em relação a eles, a eles. Porque em Barra Longa foi desse jeito, é por isso que a gente tentou, sabe, deputada? Por isso que a gente está aqui, porque a gente conhece a sua índole, a sua postura em relação à população, não somente atingida por barragem, mas a gente sabe quem é a Copasa. E só deixar claro para você, Bia, que não é só Barra Longa, tá? Todos atingidos ao longo da bacia onde tem água ofertada pela Copasa estão vivendo o mesmo nível de risco que a população de Barra Longa. Obrigada. Obrigada, Simone. Só para a gente retomar aqui que eu combinei o encaminhamento antes, porque vocês estão vivendo o problema, mas como se trata de uma audiência pública, é importante que quem está acompanhando que é Minas Gerais inteira tenha o contexto. E não só o contexto, mas o relato dos problemas que estão sendo colocados em audiência. Então, a gente vai ouvir a comunidade, depois nós vamos ouvir a prefeitura e, na sequência, a Copasa. E eu também tenho a prática de finalizar as audiências com encaminhamentos. Então, assim, esse é o nosso esforço enquanto audiência pública, tá bem? Então, é o esforço, é o nosso compromisso para que a gente saia daqui com algum nível de encaminhamento, porque vocês já estão vivendo isso já tem um tempo, não começou ontem, não começou ontem. Se a gente está na audiência, é porque tudo que foi feito e acho, Albino, que é importante exatamente compreender disso, sabe? Quando tem uma audiência aqui é porque já explodiu no município, porque já tentou, já bateu na porta, já ligou, já tentou reunir, já pediu resposta e não resolveu. E aí, como um recurso, a gente faz essa audiência. Então, assim, eu estou com a expectativa muito elevada de que a gente consiga sair daqui com encaminhamentos, porque não faz sentido você fazer uma audiência com todo mundo que está envolvido no assunto e a gente sair daqui sem nenhum encaminhamento. Então, nós vamos ter encaminhamento dessa audiência, vamos nos esforçar para isso, tá bem? Vamos continuar ouvindo a comunidade. Rômulo. Vamos ouvir o Rômulo agora, que também é atingido de Barra Longa? Depois do Rômulo, nós vamos ouvir a Maria das Graças lá de Gesteira. Boa tarde a todos. Meu nome é Rômulo Bones, eu sou advogado, sou membro da Comissão dos Atingidos de Barra Longa e sou atingido diretamente pelo impacto, pelo rompimento da barragem de fundão em 2015. A nossa realidade, eu moro numa localidade que está em processo de reconhecimento enquanto comunidade tradicional quilombola e ribeirinha da volta da capela em Barra Longa. A realidade que nós estamos enfrentando no município é uma realidade muito cruel. Por quê? Desde o início, a Copasa até hoje, a Copasa não, na verdade, a Fundação Renova não reconheceu o dano da água para todos os atingidos de Barra Longa. Esse é o primeiro ponto. Quando aconteceu o rompimento em novembro de 2015, nós ficamos sem água por alguns dias, principalmente aquelas pessoas que tiveram, ou veram o impacto direto em suas casas, aquelas pessoas que tinham, muitas das vezes, até poços artesianos, e também o fornecimento da água pela própria Copasa. E, assim, o que a gente está vivendo lá hoje é terrível. Por quê? Houve, como a Simone bem colocou que hoje, houve a mudança no ponto de captação da água. Então, assim, o ponto que foi mudado, a Copasa simplesmente mudou para um ponto que tem a presença de rejeitos lá. Então, assim, a população de Barra Longa está doente, precisa de um encaminhamento. E, assim, enquanto Comissão dos Atingidos, para mim, por exemplo, que estou representando aqui, cinco mil habitantes, quase seis mil habitantes que a população de Barra Longa tem. Então, são muitas pessoas que estão com esse problema. É problema de câncer na família, tem diversas famílias em Barra Longa que estão sofrendo com isso. Problemas, alergias na pele, porque estão tendo contato ali com aquela água. A água, uma água que é uma água tratada, chega até as residências com coloração turva, chega até as residências, muitas das vezes, parecendo que é um barro que tem na água. Então, assim, eu acho que isso é um completo absurdo. A gente já viveu o crime que foi cometido em 2015. Ali tem até um senhor que trouxe uma amostra da água. para vocês verem a qualidade da água, da prestação de serviço da Copaz dentro do município de Barra Longa. Então, é uma medida que nós precisamos de tratamento urgente para isso. Eu agradeço hoje a deputada Beatriz Serqueira por estar nos ouvindo aqui. Ela mesma já relatou que esteve em Barra Longa, que viu a realidade do território. lá em 2015, quando houve o rompimento, e hoje está sendo até entregue uma amostra, a água que chega nas residências. Muitas das vezes, chega sim. Então, assim, esse é o tipo de água que a gente deve consumir. Então, assim, a Copaz é muito fácil para quem está de fora, para a senhora Rosângela, que é gerente lá no município, para outros representantes da Copaz que não tem em suas casas. Chega água clarinha, água tratada, água límpida. E nós estamos bebendo esse tipo de água. É esse tipo de água que chega nas residências dentro de Barra Longa. Então, assim, é um absurdo. Eu agradeço pelo meu momento de fala. Não vou delongar aqui. Acredito que Simone falou muito sobre essa questão. Para que todos tenham oportunidade de falar. Obrigado. Eu que te agradeço. Te agradeço, Rômulo. Vamos ver a Dona Maria das Graças lá de Gesteira. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde, Berta e Siqueira, todos da mesa. Boa tarde. E que Deus abençoe a nossa tarde. Então, eu estou aqui também hoje, gente, eu sou da Comissão dos Atingidos, sou do Movimento do MAB. Meu nome é Maria das Graças Lima Bento, da Comunidade Gesteira. E, em Deus de 2015, que a gente está nessa luta aí, todos sabem, foi igual a Beatriz Siqueira falou aqui, que ela acompanha esse movimento nosso há muitos anos há muitos anos. E é isso mesmo. Eu me lembro dela em muitas assembleias e ela acompanha toda a nossa luta. Então, nós hoje estamos aqui, tem mais coisa para falar, mas vamos falar da água. É da água, porque a água é vida. todos nós sabemos que a água é vida. E se a nossa água não está pura, então a nossa saúde também não está. Então, nós estamos correndo atrás, porque, depois que foi esse rompimento da barragem, ainda além de ter destruído muitas vidas, destruiu a saúde das pessoas, destruiu quase tudo que as pessoas têm, tinha, e tem, mas muitas coisas que não foram destruídas, está tudo bagunçado, principalmente essa água. E nós mesmos da comunidade gesteira correu atrás desse direito de água para levar para nós um resultado de análise de água oito anos. Mais de oito anos e a empresa não levou para nós. Então, todas as assembleias que tinham, todas as reuniões que tinham, a gente cobrava, porque toda terça-feira, toda semana, a gente ia buscar água para fazer análise, mas o resultado nunca chegava para nós. Então, nós sabíamos que do jeito que estava no gesteiro, estava em Barra Longa e estava em outros lugares também. Então, o que nós temos que fazer? Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar de braço cruzado, nós temos que correr atrás, porque a saúde acaba, acabou a saúde das pessoas, acabou, a vida também vai embora. Então, é isso aí que nós estamos aqui hoje, porque, em vez das empresas reconhecer os atingidos e reconhecer tudo aquilo que foi perdido e dar o direito para cada um, agora começou a denunciar os atingidos. Então, é isso que nós estamos vendo agora. quando nós estamos chegando nesse tempo, nesse momento que nós já caminhamos, nós já lá vamos para nove anos de luta pelos nossos direitos, direito de todos atingidos. Quando eu falo sobre a comissão dos atingidos, não é só atingido de gesteiro, gesteiro, Barra Longa e todos os outros lugares que tiver atingido, que depender de nós, comissão, nós estamos juntos, porque a gente não tem que correr atrás para a gente, tem que correr atrás e para todos. E a gente sabe que tem muitas pessoas boas ajudando nós nessa caminhada, mas para lutar com essas empresas é difícil. Mas é só nós não desanimar, nós não parar, nós não cruzar nossos braços que nós vamos conseguir todo o nosso direito se Deus quiser. Se o meu tempo passasse, me falo, viu, Gatrizio? Eu começo a falar, eu vou falando. Então, é isso aí, gente, que nós precisamos. Direito é só com luta, é só com luta. Se nós não lutar, muitos direitos nossos não vão ser reconhecidos e o que está deixando mais triste na gente é que a gente está vendo que em vez das empresas agora reconhecer para terminar esse sofrimento do povo atingido, agora começou a denunciar as famílias atingidas. Isso dói no coração da gente. Viu? Então, é isso aí. Obrigada. Agradeço, senhora. Eu estou lembrando que estou em dívida com vocês. Eu sei que tenho que voltar lá em Gesteira. É a 29 e 30, já entreguei o convite. Memória de professora é difícil, porque eu lembre de tudo. Eu estou em dívida com vocês, mas de voltar à Gesteira para fazer uma visita mais detalhada, nas casas, nas casas com rachaduras. A gente fez aquela visita técnica, mas eu me comprometi de voltar. Eu vou voltar, vou marcar com vocês. Vamos ouvir agora, vamos ouvir nosso vereador, Câmara Municipal de Barra Longo, Wagner Silva. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria aqui, gente, de começar por um ponto que ainda não foi citado. É o abuso que a Copasa vem praticando na nossa cidade. Os valores das contas de água são absurdos, são assustadores. Pessoas que pagavam um valor, um exemplo, de R$ 50,00, começaram a pagar R$ 300,00, R$ 400,00. Teve pessoa que pagava R$ 130,00, a Copasa está cobrando agora R$ 600,00. Isso é fato, isso é verdade. Eu até pedi que alguns trouxessem as contas. Eu não sei se algum de vocês trouxe as contas para estar apresentando aqui. E nós também podemos estar enviando para a senhora, para a senhora ver o que a Copasa está fazendo em Barra Longo. É um abuso muito grande. Eu acho, para mim, uma vergonha para a Copasa. A gente tem que vir aqui reclamar desse absurdo que ela está fazendo na nossa cidade. Uma empresa que não tem investimento nenhum na cidade é vergonhoso por várias vezes. Eu denunciei no Ministério Público a situação da Copasa em nossa cidade, que só vai lá e busca o dinheiro, mas não deixa nada em troca. É vergonhoso. É vergonhoso a situação com a Copasa as gambiarra para fazer a captação de água. Como se não bastasse, ela agora está captando a água em um ponto onde foi totalmente devastado pelo crime da Samarco, que é isso que a gente tem que falar. Crime. Então, é vergonhoso. Nós estávamos achando que nós tínhamos um problema com as mineradoras, mas nós tínhamos também um bem maior, que era com a Copasa, que está acabando com a saúde da população de Barra Longa. É um fato assustador que nós estamos vivendo em Barra Longa. É o nível de contaminação, é o câncer que está na minha família, eu falo isso na minha família, eu tive. E não sei como está a situação, porque o câncer em Barra Longa está tomando conta da nossa cidade, uma cidade que era tranquila depois desse crime da Samarco. Nós já estávamos assustados com esse ponto. Aí veio, aí descobrimos que a Copasa também é outra criminosa. Se não bastasse as mineradoras, a Copasa também é outra criminosa. É absurdo. É um ponto que eu vim trazer aqui, doutora Beatriz Siqueira, que nós não podemos fechar os olhos para esse caso. Acredito que a senhora vai levar isso à frente e vai nos ajudar a resolver essa situação. Se não bastasse a Samarco, agora temos a Copasa matando as pessoas em nossa cidade. Então, é isso que eu vim trazer aqui, gente. E o abuso, volto a falar, o abuso, as contas que vêm apresentando à população, a cobrança abusiva que a Copasa vem fazendo em nossa cidade. A última reunião que nós tivemos lá foi em janeiro, 29 de janeiro, um negócio assim, Isso, isso. A doutora Rosange, levamos vários pontos para ela. Um deles foi aumentar a capacidade dos funcionários de lá, que lá hoje parece que são dois funcionários. acho que um aposentou, tem um. A pessoa precisa de fazer uma nova religação, não consegue. Tem pessoa lá com mais de ano precisando de uma ligação nova, não consegue. Falamos com vários pontos, esse foi um desses pontos, um ponto que nós batemos na teca com ela lá, ela falou que ia estar resolvendo. E o que deixa a gente chateado, eu como representante da população de Barra Longa, enviei um e-mail para ela, e até hoje não tive retorno, não tive retorno nenhum por parte da Copasa até hoje. Então, isso é vergonhoso. Como que a Copasa nos trata lá em Barra Longa? Eu gostaria de deixar essa pergunta aqui até para o senhor responder. Como a Copasa nos trata lá em Barra Longa? Porque é uma vergonha o que vocês vêm fazendo na nossa cidade. E nós queremos justiça. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Wagner. Albene, você vai em Barra Longa e anda, encontra com as pessoas, tem uma tristeza na cidade, tem um adoecimento na cidade. Você olha para as pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, é uma desesperança. Eu estive lá outro dia, a última vez foi acompanhando a caravana do governo federal, não é? Foi um sábado à tarde. Você encontra com as pessoas, as pessoas... Você já imaginou nove anos se relatando no mesmo crime que você foi vítima? Por nove anos? É muito sofrido. É muito sofrimento e de uma cidade que hoje é entristecida. Perdeu a alegria, as pessoas perderam a alegria de viver na cidade. É isso que eu queria dizer. A síntese era essa. As pessoas que perderam a vontade, não é nem a alegria, perder a vontade é mais doloroso ainda do que a alegria. As pessoas perderam a vontade de viver na cidade. Isso é... Mas vamos seguir. Vamos seguir, porque... Gente, da prefeitura, quem vai começar? Tem alguma ordem? Você é a Jaqueline. Então, é a Jaqueline, depois... A Matel, depois o Silvio. É a Jaqueline, Marcelo, e depois o Guilherme. Está bom. Estou perguntando que a ordem da fala é das pessoas que estão vindo representar a prefeitura municipal. Nós convidamos o prefeito para participar conosco. Na impossibilidade, imagino, dele estar pessoalmente, então, ele fez algumas indicações de quem está aqui compondo mesa conosco. E, além da composição da mesa, a gente tem várias... várias outras áreas que estão aqui participando da audiência. A subsecretária do Meio Ambiente, a Thaléia Flávia, está aqui conosco. Cadê a Thaléia? A Letéia, falei com... A Letéia, agora falei certinho, desculpa. A Renata, que é assessora jurídica, está aqui. O Jefferson Dias, que também é assessor jurídico. Cadê o Jefferson? Aqui. Cairo André. Hã? Cairo André. Obrigada. O Cairo André, que é vigilante em saúde ambiental, também está aqui. que ficam registradas também as demais pessoas que estão aqui pela administração municipal. Então, perguntei aqui a ordem da fala. Nós vamos conversar, começar com a Jaqueline. A Jaqueline Martins, que é coordenadora de desenvolvimento econômico municipal. Qual a palavra? Trazer suas considerações. Depois, a Jaqueline. Nós vamos ouvir a Marcela. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline. Atualmente, eu trabalho como coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Barralonga. A princípio, quando a gente veio aqui fazer essa reunião, a gente entende que cada setor tem mais propriedade para que cada um possa estar trazendo os fatos que a gente está falando aqui. A Flávia mesmo, como secretária, ela enviou até no ato da inscrição, ela colocou até os documentos do ofício, das ações que foram realizadas pelo município. A Secretaria de Coordenação também vem recebendo várias reclamações que a questão da Copasa não é atual. Enfim, a captação da Copasa, Simone falou assim, mas só brevemente, falando para que todos tenham ciência, era realizada por gravidade em um ponto onde havia outorga. Esse ponto havia outorga. Esse ponto foi alterado por uma chuva em 2022, acredito que foi em 2022, onde foi rompido a doutora, e eles pregaram e fizeram essa captação ao lado da estação de tratamento de forma paliativa, emergencial. Esse ponto, eles não apresentaram a outorga. Eu falo que, recentemente, desde 2023, na chuva de 2022, eles iniciaram em janeiro, parece, de 2023. a medida que era emergencial, que era algo só para suprir aquela necessidade, acabou se estendendo, acredito, creio, porque, agora, recentemente, fomos informados e, no local, a gente deu a entender que eles realmente estão captando. Essa área não foi apresentada à outorga. Eu até coloquei uns documentos. de imediato, quando a gente ficou sabendo, a secretaria, a gente fez o boletim de ocorrência, a secretaria de meio ambiente, a vigilância em saúde, as outras assistências sociais, a defesa civil, inclusive, é uma área onde teve o retorno do rejeito da época. Ela não é direta no Rio, mas ela teve o rejeito. Inclusive, a emitação que fazem na rua das limpezas é pega na lateral de onde faz essa captação. Só para você entender, a água é... Enfim, nesse intervalo, eles não chegaram a informar nem para a secretaria de meio ambiente, nem para a secretaria de saúde sobre essa mudança, a continuação da mudança dessa captação. E reforço que essa área onde a gente está capitando é uma insegurança total da comunidade, todos que estão presentes, porque até mesmo a água que se pega para fazer a imitação da rua já causa para a gente a sensação de estar... a gente está respirando tudo aquilo de novo e está voltando para a gente e ainda captando a água. Então, a Barra Longa não faz parte do eixo 9 do PG porque não se faz a captação do Rio Doce. Mas, entretanto, foi alterada a fonte de captação pegando de onde foi impactado, atingido. Entende? Então, por mais que apresente vários laudos falando que a CUPASA tem, cumpre-se um plano de amostragem, ela é, para cumprir o que a portaria pede, ela faz plano de amostragem, o que eu falo é o seguinte, nas câmeras técnicas que estão ocorrendo, tanto da CT-SHQA, que é a Segurança Hídrica e Qualidade da Água, tanto da CT-Saúde, os laudos estão vindo com reincidência e violações. Quando a gente fala, quando a Simone fala que estão com insegurança, então, tipo assim, está comprovado. São violações que estão ocorrendo reincidentes. Então, isso acaba que dá certeza para a gente que algo está errado. Trilometanos, por exemplo, de 2022 a 2023, em 24 amostras, deram três. Entende? E a alteração de ferro, de magnésio, entende? De cadmo, vem dando alteração. Eu estou falando da situação porque, na época de 2022, 2023, eu estava na vigilância em saúde. Hoje, não estou mais, estou aqui como coordenadora, mas estive com várias falhas. Inclusive, o Cairo está presente ali. Várias falhas que a gente via no decorrer da ação da vigilância. Há exemplo, às vezes, a gente fazer uma coleta de cloro na torneira direta de uma escola, de uma instituição de ensino ou de saúde e ela dar zerado. Eu coloquei, esse é o boletim de ocorrência, estou compartilhando com vocês o boletim de ocorrência que a gente fez. Chegamos, no dia, no ato, o Guilherme mesmo, a gente chegou a fazer justamente quando a gente identificou que essa alteração do ponto de captação realmente não tinha sido oficializada e informada para nenhum órgão municipal. Então, a gente já começou a solicitar. A Secretaria de Meio Ambiente enviou o ofício, a Secretaria de Saúde, também acredito que tem o ofício da saúde, com a alteração do ponto de captação. Ele foi enviado, estamos compartilhando também, no dia 12 de março deste ano, no mesmo dia do exato boletim de ocorrência, do registro. A gente fez, e ela solicitando, solicitando que a empresa que o PAS apresentasse o documento que tivesse solicitação ou que ela tivesse feito. E teve a resposta em seguida. Como vocês podem ver, quase no finalzinho da resposta, que eles são ótimos com as palavras, só um segundo, só isso. Quanto à alteração do ponto de captação objeto de denúncia, esclarecemos que estamos aguardando a formalização do processo de solicitação de outorga junto ao IGAM. A gente já acompanhou esse processo, ela foi realizada recentemente, em março deste ano. Há um ano, está sendo alterado, alterar o ponto de captação, e agora que eles estão solicitando a formalização. Então, é só reforçar a fragilidade que a gente está vivendo no território. A Marcela está atualmente na vigilância, ela vai falar com mais propriedade das fragilidades que estão ocorrendo no município. A gente está levando isso para a CT. Quando a gente identificou, a gente pediu suporte à CT, que é a câmera técnica, tanto da segurança e da qualidade da água, quanto para consumo humano também, porque está dando reincidências. Então, todas as vezes que a gente manda ofício, a Rosângela é a gerente da regional de Caratinga, que é o nosso... Então, por isso que sempre é Rosângela Faria que é indicada. a comunicação não é positiva, ela sempre tem falhas, sempre que a gente pede uma documentação. Quero reforçar aqui a dificuldade que a gente teve, lembrando que o plano de emergência e contingência é um documento de extrema importância para a saúde pública, principalmente no que se trata para o que fazer. Toda vez, em Barra Longa, falta água, acontece uma intermitência de uma adutora, ou o cano se rompe. Aí você vai perguntar dois dias ou um dia depois ela responde teve um problema com a instalação elétrica. Isso está no plano, é Albino, não é? Isso está no plano. A Rosângela negou o plano para a Secretaria de Saúde falando que é um documento de controle interno. Eu estou pouco estudada, mas ela está equivocada nesse termo de que não podemos ter acesso ao plano de emergência e contingência. inclusive ano passado, em 2022, antes de fazer a alteração do ponto de captação que foi no início de 2023, Barra Longa faltou água por dias consecutivos, cinco dias, e a vigilância solicitando que fosse cumprido o que estava no plano, porque anteriormente, antes de agir, a gente tinha acesso a ele. À medida que a gente descobriu o plano de emergência, conseguiu ter acesso a ele, ao antigo, só para reforçar, que a gente começou a tomar medidas de acordo com o que estava no plano, que é o que é certo, ele agora foi negado para a gente, porque faltou água. Qual que é, ali naquele plano, está falando o que fazer, onde fazer, o porquê que ocorreu e quais as unidades que devem ser abastecidas de imediato. Temos escola, tem centro assistencial de saúde, e ele foi negado. Desde setembro, 9 de setembro de 2023, que a vigilância não possui esse plano em mãos. Então, só reforçando essas fragilidades, as dificuldades que a gente está enfrentando, que não adianta diálogo, a gente está levando na CT, estamos... Porque, quando a gente entende, a gente não tem a documentação daquilo, a gente entende que é muito complexo e a gente não tem estudo para tal. Então, a gente gostaria de um encaminhamento, principalmente porque, enquanto a gente está falando de papel, a comunidade está lá no território tomando essa água suja, que ela não... Certamente, essa água não passou pelo reservatório, ela está direta da torneira do cavalete hidrômetro. Correto, Romulo? Então, não adianta falar que é boas práticas da torneira, porque a vigilância faz o trabalho dela, mas a questão é que a água está chegando sim. Não adianta apresentar a laudo falando que os laudos que eles apresentam, da Copasa, o laudo da Copasa que eu falo. Não adianta a Copasa vir aqui, Albina, e falar assim para a gente que a Copasa está fazendo o monitoramento daquela água, ela está ok. A gente entende que aquela água está mais suja, ela está mais turba, que seja na calha, porque eu não sei se está sendo captada naquele ponto direto também de onde está sendo bombeada. Eu acredito que ela está sendo, somente a água bruta, está sendo captada apenas na calha. Eu acho que elas não estão pegando no ponto direto. Então, independente porque a água é para consumo, eu acho que a foto que tem, a vigilância pode falar que eu não estou mais na vigilância, mas eu acredito que o ponto é da calha. Esse é da torneira, esse até a vigilância fez uma ação, a Marcela vai falar mais sobre, porque é a ação dela mesma, é a água direto da torneira, isso sem passar, isso sem passar na caixa d'água, que é o reservatório, que a gente entende, gente, quando a gente fala com a Copasa que a água está suja, ela fala que, ah, mas as boas práticas do reservatório não é de responsabilidade nossa. Então, essa é a água que vem direto da Copasa, é do cavalete hidrômetro, que é até onde ele é o responsável. A partir daí, realmente, pode ter interferências, as boas práticas, sim. Ali não. Ali não. Tem a data, e a Marcela tem o vídeo, ela mandou o ofício, ela mandou o ofício, a Marcela, a Marcela é da vigilância, ela mandou o ofício, ela fez toda a ação, é só para mostrar como o município, só como o município, que ela está fazendo. Você esteve em resposta? Não tive. Ela vai falar mais sobre depois, mas só para falar como o município, a Secretaria de Meio Ambiente identificou o problema, diante da denúncia que chegou até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente está trabalhando em conjunto para identificar. Ninguém foi informado sobre a alteração. A Flávia apresentou o ofício que ela enviou também, não compartilhei aqui porque ela não teve a oportunidade de estar vindo aqui, entendo, mas, como município, identificamos através do ofício, a Secretaria de Meio Ambiente está agindo, a Secretaria de Saúde está fazendo, inclusive, ela identificou o ponto que ela precisava que o técnico químico ou o agente de saneamento fosse, e até a presente data, nem o retorno ela teve. Isso sempre ocorre. Então, por isso, quando a gente fala, Albino, que não adianta vir aqui e falar assim, a gente fez o plano, olha aqui, está tudo certinho, não deu nada violado, mas, se a gente está tomando água que está com a coloração, que se não passasse a insegurança de estar em um ponto onde teve o rejeito, é de qualidade? Você tomaria? Somente. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Na sequência, agora, eu vou passar para a Marcela Magalhães. Marcela é agente de Endemias, da Prefeitura Municipal de Barra Longa. Só quero também, gente, registrar que todos os documentos, informações que são apresentadas durante a audiência, elas são públicas e ficam disponíveis no portal da Assembleia. Só consultar essa audiência. Então, todo mundo tem acesso a todas essas informações. Está bem? Marcela, com a palavra. Boa tarde, gente. Meu nome é Marcela. Boa tarde, gente. Meu nome é Marcela. A população já de Barra Longa já me conhece. Atualmente, eu trabalho na vigilância em saúde ambiental. Isso. A vigilância tem feito constantemente o seu trabalho de ir lá fiscalizar a Copasa, analisar os laudos, colocar no sistema, colocar no SIS Água, porque todo mundo tem direito a uma água de qualidade. Isso está na nossa Constituição. E essa, atualmente, é a cor da água que a gente recebe. Isso é água tratada que não passou por reservação. Ela não passou por caixa d'água. Vocês tomariam uma água desse tipo? Vocês gostariam de lavar roupa com uma água desse tipo? Acho que não, né? Porque vai sujar a sua roupa. Então, isso é água direta. Esse registro foi feito no dia 16 de maio de 2024. Foi feito um vídeo até para falar que não teve nenhum tipo de adulteração. Foi eu mesma que fiz. E uma das fotos é da minha casa. no tanque da minha casa. É água direta, mas na minha casa. Então, fica aí a pergunta para vocês se vocês gostariam de ter uma água desse tipo. Essas são algumas das irregularidades que a vigilância encontrou lá na ETA, que é a Estação de Tratamento de Água de Barra Longa. Isso aí são produtos químicos que estão expostos ao sol. Estão expostos ao sol. A gente sabe que a Copasa está passando por um momento de reforma, mas isso está erradíssimo. Isso aí está trazendo consequências. Primeiro de tudo, porque a Copasa mudou o ponto de captação e, realmente, eles não informaram, apesar do meu pouco tempo na vigilância, não tem nenhum registro formal, não tem nenhum ofício falando da mudança de captação. foi dado com uma medida provisória e já está fazendo um ano e esse é o que você consome na água. Um produto químico no sol, ele reage, ele fica, às vezes, ineficiente no que foi proposto. Os laudos que a Copasa manda para a gente mensalmente, eles estão, a maioria, dentro do conforme. Mas, também, tem um outro laboratório que acompanha, esse relatório de monitoramento que a Renova paga este laboratório para fazer o monitoramento da água. E, aí, está aí, como prova, o laudo comprovando que está com presença de coliformes na água, na água tratada. Detalhe que essa foto foi tirada aí na torneira do laboratório, na saída do tratamento. Isso aí é registrado em laudos, ele já consta no Ciságua, inclusive. Então, está com presença de coliformes totais, ele tem que dar ausente e está dando presente. outra análise que foi feita, também pelo mesmo laboratório, em meses diferentes, esse aí é o filtro, que a filtração lá é lenta. E, também, está dando o índice de turbidez, está dando bem acima do permitido, o máximo é 0,3, se não me engano, aqui é 1,8 que está dando. Então, está trocando o ponto de captação da água, a água está vindo suja, está chegando suja a torneira, é rejeito que a gente está consumindo e a gente não sabe as consequências. Eu, por exemplo, às vezes chego, às vezes a água está com muito cloro, às vezes a água não está com cloro nenhum, dá coceira, está com gosto, então, a população está aqui, elas podem, eles podem confirmar isso. Está um cheiro horrível, inclusive. Isso é verdade. Só um segundo, aproveitando. Tem pessoas que estão, já tem uns seis meses que estão adquirindo água mineral, mas não é todos que conseguem ter, porque está dando para ver a insegurança, não é, Marcela? Do tanto que está continuando no território. E aquelas pessoas que não conseguem comprar água mineral? Então, as principais dificuldades que a gente está tendo com a Copasa é um retorno da coordenação. A gente manda e-mail, a gente entra em contato, inclusive, no dia 16 de maio, que teve aquele registro daquela água barrenta, eu entrei em contato com a Copasa pelo 0800, eu fiz a reclamação, me disseram que ia um técnico até o local para fazer a análise dessa água, no entanto, ninguém apareceu. Como a gente é de Barra Longa, todo mundo conhece, todo mundo, a gente informou o Edson também, me informei pelo WhatsApp, e ele disse que não está sabendo da coloração da água e que a turbidez estava dentro do padrão na ETA. Agora, está dentro do padrão uma água marrom? Acho que não, não é? A vigilância também está tendo muita dificuldade nos atrasos, por exemplo, nos relatórios semestrais dela. A gente, o último, se não me engano, foi de junho do ano passado. Até hoje, não tive ciência desses relatórios. Às vezes, a gente chega com o laboratório contratado pela prefeitura para fazer a análise, o técnico não está presente. Gente, é um técnico para dar conta de uma cidade de fazer leitura no hidrômetro, é um técnico para atender no escritório e, no dia que relatei a denúncia da água, o técnico, eu passei e ele estava quebrando a rua, quebrando, cavando rua. Então, um técnico, ele não dá conta de fazer tudo. E por isso que a água está vindo ineficiente, desse jeito, está vindo com gosto, com cheiro. O técnico, sozinho, é pouco. A população, às vezes, fica na fila horas esperando atendimento e o técnico não está lá. E, às vezes, a gente chega na Copasa para fazer análise e não está lá. E aí a pergunta, se a análise deve ser feita de duas em duas horas, como esse técnico não está presente? Como que é feita? E como que é relatada a vigilância que a análise está sendo feita? Qual que é a verdade disso? Eu queria só deixar claro que como que alguns... Como o... Vou fazer um questionamento, na verdade, como os laudos de monitoramento de desastre, o que é feito pelo laboratório da prefeitura, às vezes, dão diferentes do da Copasa. o que é que pode estar acontecendo? Será que está tendo algum tipo de... de desvio? Não sei. Mas eu só sei que é essa água que a gente está recebendo. No mais, eu só gostaria de agradecer. E é isso aí. Precisando, tenho contato. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Guilherme Freitas, que é defensor judiciário municipal de Barralonga. Boa tarde a todos e todas. agradeço à deputada Beatriz Serqueira pela reunião, pela audiência pública, assim como aos demais presentes, representantes do Ministério Público, representantes da Copasa, o Albino. E o que acontece é justamente isso que já foi relatado aqui por todos, que é feito de maneira de descaso, desdém da Copasa no município. Por quê? Enfrentamos esse problema de captação em outro ponto. Eu vou ilustrar um pouco aqui, sendo que eu estive presente junto com o vereador Wagner, o prefeito, a Simone, na época também, no qual realizamos o boletim de ocorrência. E o ponto original de captação da água é bem superior ao leito do rio, o qual não ofereceria perigo à população. Entretanto, essa mudança do ponto de captação para um local onde foi recebido rejeito a cerca de três metros de altura do solo, no qual temos a plena certeza de que seria impossível a retirada total desse rejeito para que, posteriormente, fosse realizada essa captação através de uma bomba, é prejudicial à população no qual eu gostaria de saber da Copasa se mesmo após a captação nesse local é possível fazer um tratamento eficaz para oferecer essa água à população. Outra questão que foi mencionada é a questão de termos no município um funcionário da Copasa para várias atribuições, no qual seria, no mínimo, necessário que fosse implantado um funcionário no escritório para receber as demandas da população durante todo o horário comercial, tendo em vista que esse mesmo técnico que faz as manutenções das adutoras e outras demandas e, com isso, ele não consegue ficar no escritório recebendo as demandas. Outro caso que seria esse ponto de captação foi alterado cerca de janeiro de 2022, entretanto, chegou ao conhecimento do município através de denúncias da própria população onde estávamos, tentando contato com a Copasa inúmeras vezes, mas sem êxito. Por preocupação da população, convocamos reuniões, até mesmo a Câmara dos Vereadores, através do vereador Wagner, convocou a reunião com a audiência pública, com a gerente Rosângela, que foi citada aqui a audiência, entretanto, não obtivemos nenhum êxito, nenhum encaminhamento foi realizado por falta de comprometimento da Copasa durante a audiência, onde, nesses questionamentos, foram levantados justamente essas questões que estamos dizendo aqui, questão de funcionários aptos a receber as demandas, assim como a qualidade da água atestada à população, coloração da água, gostos, gosto da água, entre outras questões que poderiam ter sido resolvidas à época que foi em janeiro deste ano. Entretanto, até o momento não obtivemos nenhum tipo de resposta. Inclusive, o pedido de outorga da Copasa ao município para que a captação fosse realizada neste novo ponto foi feita posteriormente à realização do boletim de ocorrência, no qual constatamos que a água não estava sendo captada em um local original e sendo captada em um local onde, possivelmente, está gerando risco a toda a saúde da população barralonguense. E, com isso, aproveito aqui a presença da representante do Ministério Público para que possamos indicar o Ministério Público como fiscal da lei, tendo em vista que a Copasa é a empresa responsável pela captação, dessa forma, ela é responsável pelos riscos da atividade que exerce, ainda mais se tratando de algo substancial para a vida. e que isso seja acompanhado também pelo Ministério Público Estadual para que possamos ter êxito nessa demanda e que haja transparência por parte da Copasa, porque tudo isso se resume simplesmente em falha de comunicação e falha de atendimento às demandas trazidas pela população. E, com isso, aproveitamos aqui hoje, apesar de termos tido que precisar de um ato solene como esse para que viesse um representante da Copasa, no qual, me parece, desde o início desta audiência, está apto a atender e, ao menos, pelo que estou vendo, a anotar e tomar conhecimento das condições que estamos passando, que a Copasa mude a sua postura e, com isso, pense que, muito mais do que uma empresa, ela fornece o que é básico para a vida, o que gera a possibilidade de evitar quaisquer tipos de enfermidades a toda a população. E, com isso, eu encerro. Agradeço a todos. Obrigada. Passo agora para as considerações da Clarice Prats, que é assessora do Ministério Público, da Coordenadoria da Regional da Bacia do Rio Doce, representando o promotor de justiça, Paulo César Vicente, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais, a CIMOS. Bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como a Beatriz já disse, estou aqui representando o doutor Paulo César. Ele me pediu para acompanhar a audiência como ouvinte, porque, até então, a gente não tem nenhum procedimento aberto sobre essa pauta dentro da coordenadoria do Caldas Simos. Mas, a partir desse acompanhamento, eu vou repassar o que está sendo discutido aqui. Vamos pensar em encaminhamentos também aqui nessa audiência para ver como que a gente pode seguir. E eu passo depois, repasso todos esses resultados para o doutor Paulo César. Mas, é isso. Isso é uma situação preocupante, que tem se agravado cada vez mais. Então, o doutor Paulo César vai ficar ciente disso e a gente vai ver como conduz esse processo. Clarice, muito obrigada e agradecer pela presença aqui conosco. A gente está em inscrição? A gente está com cinco inscritos. E ainda, porque também é importante, além de ouvir as pessoas convidadas, eu sei que vocês se deslocaram, quantas horas de estrada para estar aqui na audiência, eu sugeri ouvir um pouco as pessoas inscritas, porque a gente está com um tempo para ter condições de ouvir as pessoas inscritas e depois ouvirmos a Copasa. Porque aí eu acho que o retorno, a gente faz um retorno completo, sabe? De tudo que precisa ser feito, de todos os pontos que precisam ser encaminhados. Pode ser? Vamos ouvir as pessoas? Vamos três minutinhos para cada pessoa? Cadê a Cristiane? Que é da Comissão de Atingidos e do MAP. Depois da Cristiane, nós vamos ouvir a Cristina. aí já pode se organizar também a Cristina. Depois da Cristiane, Martins e a Cristina. Acho que vai dar tempo. Boa tarde a todos e a todas. Doutora, não é? Eu queria... Estou muito triste, sabe? Não sei nem como falar, mas está dentro do meu coração. Hoje, eu cheguei lá perto de onde a Copasa fica, às sete e meia da manhã. Saí de lá, era cinco para as dez o horário que eu vim para cá. Não tinha uma pessoa trabalhando lá. E tinha mais de seis pessoas esperando, fora das pessoas que foram e voltando. É um descaso muito grande com a nossa população. Eu acho que a Copasa deveria colocar uma secretária para atender o povo, porque agora o povo está precisando de um documento lá e não tem, entendeu? É uma falta de respeito. Eu cheguei, eu estou indo na Copasa faz seis dias, não acho ninguém, ninguém. E também, outra coisa também, a conta de água está vindo muito cara. A minha tia, eu não tenho papel aqui, mas vou dar para o Marreta ou para a Simone. O mês retrasado eu vejo R$ 80,00. É uma senhora de 100 anos, tem um filho especial que eles tomam banho rapidinho, porque não pode nem demorar no chuveiro, né? Pessoa velha não pode demorar. Aí veio uma conta de R$ 120,00, parece. Hoje veio de R$ 240,00. Hoje não, a semana veio de R$ 240,00. Eu provo, eu tenho as contas, eu provo isso. O meu primo está indo lá direto para tentar resolver e não está resolvendo. E outra coisa também, gente, a gente está pagando água para poder beber. A gente vai tomar banho, a gente toma banho, quando sai do banheiro, uma coceira lascada. A gente não consegue, assim, tem que passar creme para ver se dá uma acalmada. A água está muito suja. Às vezes, a gente vai lavar a roupa branca, a gente tem que colocar a candida para poder lavar, porque... entendeu? E a gente tem muito gasto com isso, eles não estão nem aí, eles não respondem nada a gente. A gente ficou sem água, não sei quantos dias, às vezes a conta vinha mais baixa, aumentou, aumentou. Tem pessoas que têm sorte da Renova pagar. E quem não tem sorte da Renova pagar? Está um absurdo. Então, acabo por aqui. Está bom? Obrigada. Nós te agradecemos. Nós vamos ouvir agora a Cristina Nascimento, que é servidora municipal da prefeitura. depois nós vamos ouvir o Jefferson, assessor jurídico da prefeitura, não é isso? Boa tarde a todos. Eu queria até falar o momento que a Simone estava terminando a fala e a senhora assustou em questão de não dar continuidade. Mas Simone não quis dizer dessa reunião, e sim do que aconteceu no dia 29 de janeiro, onde foi uma grande mentira da dona Rosângela, que hoje ela não está aqui presente, infelizmente, porque ela é uma grande mentirosa, e que ficou acordada. Ela é mentirosa, vou te explicar por quê. No dia da... Não, você ficou assustada. Ela é mentirosa, porque no dia da reunião, eu entrei na prefeitura 26 de agosto, e, desde essa data, o prefeito pediu que conseguisse uma reunião com a dona Rosângela, e ela nunca tinha uma data. Ela disse que ela é uma mulher muito ocupada e que o prefeito fosse até a cidade dela. Eu respondi que ele também é muito ocupado, que, quando ela encaixasse, ela fosse na cidade, e ela não foi. Não teve essa reunião com o prefeito. E ela pegou e falou na reunião, antes da minha fala, que ela tem contato direto com o prefeito. O prefeito nem sabe quem é a senhora Rosângela, então, ela é a grande mentirosa. A Copasa, eles furam o calçamento, eles tiraram um bloquete em uma parte da estrada lá e falam que vão consertar. E não conserta. No dia 29, ficou acordado que era para oficializar, tirar as fotos e mandar. Eu fui com o secretário de obra nos pontos, a gente tirou foto, fez o registro e mandou para lá. Até hoje, o bloquete não voltou para o lugar, os lugares que eles furaram continuam do mesmo jeito. Onde que eles tiram, o que fez, faz. É igual cachorro, corredor e fica lá. É desse jeito. Então, é só isso mesmo, a minha fala. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Jefferson, que é assessor jurídico da prefeitura. Depois, nós vamos ouvir a Renata Soares. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a vossa senhoria e cumprimento também todos os demais que acompanham a mesa. Bom, acredito que nós estamos aqui principalmente com duas finalidades. Primeira, a busca de uma solução. E a outra também, apontar um eventual responsável para a prevenção e reparação de danos que tem ocorrido em nossa cidade, Barra Longa. Gostaria de iniciar com a responsabilidade. O que ficou claro aqui desde o princípio é que o município de Barra Longa cumpriu com todas as suas atribuições para prevenir e para reparar danos. Isso está muito claro. Iniciou com a fiscalização que foi feita ao local e, posteriormente, foram vários ofícios encaminhados até a Copasa que sequer foram respondidos de forma adequada e, quando foram respondidas, foi de forma muito genérica, infelizmente. Inclusive, nós tivemos uma resposta, se não me engano, no mês de abril, que a doutora Renata vai falar até melhor sobre isso, mas de forma bem simplificada aqui. A Copasa simplesmente confessou que a captação está sendo indevida porque não tem a outorga do IGAM, que seria o órgão responsável por estar regulamentando essa questão. E também está sendo feita uma captação em uma área de preservação permanente, se não me engano. Olha, é um absurdo isso, é um descaso e uma violação de uma coisa básica da nossa democracia, que são os direitos fundamentais. E, além de direitos fundamentais, nós temos aqui violação do direito do consumidor, potenciais crimes. Quando falo de consumidor, é um direito básico dele a informação. O artigo 6º, insisto 3º do CDC, fala basicamente o consumidor tem que ter informações claras e precisas do serviço que está sendo prestado, da quantidade e da qualidade, que é o ponto principal que é a qualidade da água. Há muitas suspeitas. Vejamos só a coloração da água, isso aí eu não tomaria de jeito nenhum e nem ofereceria aos outros. Outros pontos. A nossa Constituição, ela resguarda todo cidadão um direito ao meio ambiente sustentável para resguardar as gerações presentes e futuras. E a competência com relação ao meio ambiente são de todos, os poderes públicos e da coletividade. mas deixemos claro aqui, o município cumpriu com todas as suas atribuições. Então, o que resta a ser feito agora? E aí que eu quero falar da responsabilidade. Contamos, sim, com a atuação firme do Ministério Público com relação a isso. Porque também a Constituição, no seu artigo 127, fala da função essencial à justiça para preservar o direito da coletividade, para resguardar os direitos individuais indisponíveis e também os direitos sociais. Então, o direito da comunidade barra longa tem um meio ambiente sustentável. E também, no artigo 129, em seus exercícios, fala que é dever do Ministério Público instaurar inquéritos civis, inquéritos penais e requisitar diligências. Na parte de diligência, seria fundamental a participação do Ministério Público para fins de quê? Ter alguém deste órgão para ajudar nessa fiscalização, porque o município não está conseguindo, sequer tem acesso a esse local. A gente não consegue nem ter um funcionário nosso para poder acompanhar na análise da água. Como foi dito, mensalmente, fornecido um relatório. Mas como é feito ele? Quais normas estão sendo seguidas? Tem alguém lá para estar fiscalizando? O município quer, mas é inviabilizado de cumprir isso. Nós, sinceramente, estamos fazendo tudo, tudo, e além do nosso alcance. Restando somente como alternativa a busca aqui, nesta audiência pública, de uma solução que deve partir do Ministério Público. Então, já contamos aqui com o auxílio da representante do Ministério Público para estar levando aqui o nosso pedido, o nosso clamor. E, como solução, só para poder finalizar, para fechar aqui, quando se trata de meio ambiente, nós temos aqui a preservação e a reparação. Para preservar a comunidade, seria ideal cessar aquele fornecimento de água até que haja um acompanhamento ideal de todos os que têm capacidade técnica para poder avaliar a qualidade da água e também a reparação do dano. Qual seria? O fornecimento de água potável para a população enquanto não for solucionada essa situação. E, claro, o direito do consumidor deve ser observado com a informação clara, precisa e específica daquilo que está sendo prestado. Termino aqui, agradeço a oportunidade e vamos firme, gente. Obrigada. Vamos ouvir agora a Renata Soares, assessora jurídica do município, depois a Letéia, Flávia. Enquanto a Renata chega, nós queremos registrar a presença da secretária de Planejamento da Prefeitura de Barra Longa, Maria Cristina Nascimento, e o coordenador do Código de Posturas da Prefeitura de Barra Longa, Ramônia. Boa tarde, deputada, boa tarde a todos os componentes da mesa, boa tarde a todos aqui presentes. Eu não vou me delongar muito, porque todos os pontos já foram muito bem colocados aqui por todos os representantes do município. Mas uma questão que eu gostaria de falar aqui é que espanta toda a população ao município pelo seguinte, a Copasa, ela somente solicitou, começou a tomar as providências para regularizar a alteração do ponto de captação da água após a descoberta pelo município e pela comunidade. Foi somente quando o município fez um boletim de ocorrência, porque, por várias vezes, nós tentamos e a senhora Rosângela, ela não atendia, não era só a comunidade, ela não atendia também a administração pública. e foi somente a descoberta, após a descoberta da alteração do ponto, após a feitura do boletim de ocorrência, foi que a Copasa se prontificou a solicitar a anuência do município e a solicitar a autórga do IGAM. Então, isso é muito grave, por quê? Se o município, se a comunidade não tivesse descoberto, será que estaríamos aqui hoje? É uma situação muito gravosa e nós pedimos, deputada, a colaboração de vossa excelência. Gostaríamos, o doutor Jefson já fez aqui a solicitação, o doutor Guilherme também, da intervenção do Ministério Público para nos auxiliar, para que possamos, como bem colocado aqui, fazer cumprir, para que a Copasa faça cumprir o seu papel, porque o município e a comunidade têm feito muito bem o papel que lhes cabe, mas agora cabe a Copasa. Eu agradeço a todos, boa tarde, muito obrigada. Eu te agradeço, vou convidar a Letéia, que é subsecretária de Meio Ambiente, de Barralonga também, para fazer sua fala, depois o Rômulo Fernandes, e quero registrar, dizer, da importância da presença do deputado estadual Laleco Pimentel conosco. Enfim, a gente pode bater palma para o Laleco também. Boa tarde a todos. A gente agradece pela oportunidade de expor uma situação extremamente agravante para o município de Barralonga, enquanto secretaria, representante da Secretaria de Meio Ambiente, agradeço à deputada, de coração mesmo, pela oportunidade, e que esse episódio seja levado realmente à frente, que ele dê sequência, que ele realmente tenha um fim. Que, quando a Copasa fez alteração do ponto de capacitação da água, ela sabia que ela estava agindo erroneamente. No entanto, a partir do momento que a gente recebeu as denúncias, nós fomos no local, a Simone, prefeita, enfim, vários setores da prefeitura nós fomos e realmente a gente viu que era realmente o que estava acontecendo. fazendo a denúncia, a denúncia se concretizou mesmo ali naquele momento e realmente está ali, a captação superficial e confluência com a bacia do Rio Doce. Enfim, é isso que eu deixo aqui. A Albino, você, como representante da Copasa, você sabe que a gente deveria ter dado ciência para nós que vocês estariam fazendo aquilo ali, aquela mudança, aquela alteração. Fomos saber graças a essa denúncia que a Simone, da Secretaria de Desenvolvimento, recebeu. E, adentrando o local, vemos que realmente procedia. E, colocando aqui uma citação do Machado, 2001, em relação à precaução, a precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. Observamos, não é? E eu agradeço e gostaria também de uma resposta do ofício 063, o ofício 068 e o 69, que foi encaminhado à Copasa e a demais órgãos, mas aqui, no momento, não é uma direção na Copasa, é a resposta desses ofícios. E agradeço pela oportunidade. Obrigada. Vamos ouvir agora o Rômulo Fernandes, que é morador de Barralonga. Boa tarde a todos, à mesa e aos nossos amigos, colegas e moradores de Barralonga. Nós estamos nessa luta aí. A Copasa é uma empresa muito séria, a gente sabe que é séria, mas lá em Barralonga ela passou a não ser séria mais. Sempre acreditamos na Copasa, que é um órgão do governo, mas sempre foi uma coisa que fazia as amostras de água, botava nas contas da gente. Você pode olhar atrás das contas de água, tem as notações, toda a quantidade que é. mas infelizmente lá ela deixou a desejar. Não é só agora, há muitos anos ela vem se arrastando com água ruim, água fedorenta, água cheia de cloro, um dia eu peguei a água lá no balde, um balde de água, estava aquela branca, mais branca, eu perguntei o rapaz, o que acontece com essa água que fica branca? Ele falou assim, não, isso é gás. Eu falei, gás? Então, eu vou vender água, eu vou vender aqui no meu começo agora água da Copasa, água com gás, não precisa nem comprar a Coca-Cola, mas para vender, que a própria Copasa está fornecendo essa água para a gente. E esse mau cheiro? Ah, não, esse mau cheiro é de tubulação, algumas coisas entrou, mas é muitos anos que isso está acontecendo, isso não é só da água, essa água aí é uns que eu peguei, fora as outras que eu já tinha pegado antes, entendeu? Para apresentar, que lá em Barra Longa não é só a água que está contaminada, é o solo, é o ar, estão todos contaminados, entendeu? Nós moramos em uma área que foi totalmente devastada, entendeu? Então, não é só a Copasa, não é todos estão envolvidos nisso, agora, em termos de qualidade de água, Copasa está deixando, está desejado, entendeu? A gente pede que olhe com mais carinho para a gente, porque a gente está tomando, consumindo essa água há muito tempo, a gente tem coceira, pessoas lá reclamam do problema dos rins, entendeu? Pedra dos rins, nunca vi uma cidade com tanto problema de renal como agora, entendeu? Vários problemas renais, entendeu? Devido a água que nós estamos bebendo, entendeu? A gente precisa melhorar não só a qualidade da água, tem que melhorar o atendimento que é horrível, entendeu? Não tem um funcionário para atender a gente lá na Copasa, a conta de água vem um mês, por exemplo, minha esposa recebe lá de casa a conta da Copasa que vai vencer um mês que, daqui dois meses eles mandam a conta, onde acontece isso? Ela reclamou umas três vezes, eles não sabem explicar porque isso está acontecendo, isso é a falta de quê? Entendeu? Uma falta de responsabilidade muito grande, a gente precisa assumir e ter responsabilidade, eu acho que nós somos Minas Gerais e Minas tem que ser respeitada, entendeu? Acima de tudo, a qualidade das nossas empresas sem Bic, Copasa tem que ser muito bem tratada porque o povo que paga isso, entendeu? Isso não vem de graça do governo nem de ninguém não, isso a gente paga para manter ela, a gente precisa de uma coisa de qualidade. Obrigado a todos, gente. Bom, Romulo, eu te agradeço pela sua presença, participação. Pessoal, nós ouvimos os convidados, ouvimos os inscritos e agora a gente vai ouvir a Copasa. Eu quero agradecê-lo, Albino, por estar conosco. Você quer falar? Sim. Não, os ouvintes vão. E até ouvindo aqui pela CIT. Então, nós vamos... O Albino Campos, ele é superintendente da Unidade de Negócios Leste da Copasa, que está representando o presidente da Copasa. Na semana passada, eu fiz contato com a liderança de governo aqui da Assembleia, porque eu estou em todas as comissões, então, a gente está sempre encontrando com a liderança de governo aqui, com os líderes do governo na casa. E reforcei com os líderes a importância da presença da Copasa nessa audiência. Então, quero agradecer aos colegas aqui da casa que mediaram, entenderam a importância do meu pedido e quero agradecer ao Albino que está aqui conosco. Eu vou te consultar, Albino, se você já quer diretamente prestar esclarecimentos ou encaminhamentos ou se você prefere que eu suspenda para você conversar melhor com a prefeitura, com os atingidos. Não, deputado, não. Porque a minha expectativa e é isso que vai acontecer, nós vamos sair daqui com encaminhamentos. Perfeito. Então, por isso que eu estou até perguntando, às vezes, se você quer aprofundar algum ponto, quer alguma questão ou, se não, se podemos seguir direto. Podemos seguir. Então, eu te passo a palavra. Está ok. Muito boa tarde a todos e todas. Deputada, mais uma vez, quero agradecer o convite, ao convite, ao deputado. Quero cumprimentar aqui a todos da mesa, cumprimentar também ao deputado Leleco, a todos que estão aqui no plenário, população de Barra Longa. Ouvi atentamente todas as questões. Eu gostaria de voltar um ponto que eu acho que é importante a gente colocar. Eu estou superintendente da Copasa na região desde 2015. Eu cheguei na região, eu estava gerente lá na região de Caratinga, e cheguei exatamente três dias depois do acidente de Mariana. Do crime. Do crime. Desculpem. Me desculpem. E, de lá para cá, nós operamos 150 municípios na região toda e nós temos vários municípios que captam água direto do Rio Doce e, desses municípios, captamos e tratamos as águas do Rio Doce, mesmo durante, ou logo após a passagem da pluma e garantimos a qualidade da água desses municípios. Não é o caso de Barra Longa. Eu estou falando da Bacia do Doce, especialmente no Rio Doce, na Calha do Rio Doce. Barra Longa, o rio que foi atingido foi o Rio do Carmo, a Copasa capta no Ribeirão Mato Dentro, é um ribeirão afluente que deságua as suas águas no Rio do Carmo e captávamos até há pouco tempo atrás numa área de cachoeira, uma parte mais alta, onde, infelizmente, e vocês que moram na região sabem disso, dia 12, agora, de junho, estarei lá em Barra Longa, estarei não só lá, mas em Alvinópolis, em Dom Silvério, Santa Cruz do Escalvado. A gente está criando um macro polo de operação naquela região para poder garantir mais escala no atendimento e, daqui a pouco, eu vou falar a respeito disso, mas, em outubro de 2022, ocorreram chuvas torrenciais muito grandes, inclusive o município decretou decreto de emergência, de calamidade pública, na verdade, e a montante, ou seja, antes do ponto de captação atual da Copasa, foi feita uma terraplenagem para a instalação de uma antena de internet. Possivelmente, vocês devem conhecer, alguns aqui devem conhecer a respeito disso. Em razão dessas fortes chuvas, por três movimentos consecutivos, toda a terra que foi movimentada acima do ponto da captação, ela desceu para a captação e para o canal que levava a água da Copasa ou do córrego do rio, do córrego Mato Dentro até a estação de tratamento de água, que fica ali na confluência, exatamente, do córrego Mato Dentro e do Ribeirão do Carmo, Ribeirão do Carmo, Córrego do Carmo. Então, nós tivemos que realizar ações, inclusive, juntamente com o município, para desassoriar esta captação. O município ficou dois dias sem água, sem abastecimento público. Nós tivemos que buscar e colocar caminhões-pipas para buscar água de cidades próximas para atender aos clientes especiais, que eram só os especiais. Não dava para atender com caminhão-pipa toda a população. Voltando um ponto antes ainda, lá em 2000. Caminhão-pipa em Barra Longa? Um caminhão-pipa? Não, não, não. Não vem com mentira. Não teve isso lá. Então, vocês me desculpem. Espera aí, o Wagner, o Wagner, deixa eu lhe falar. Essas são... Olha, essas são as informações que eu detenho. Eu não vim aqui primeiro para falar mentira. Então, nós vamos combinar o seguinte. Nós vamos... Eu escutei atentamente vocês algumas em verdade e não falei nada a respeito. Só um minuto, Albino. Nós vamos ouvir todas as informações que o Albino vai nos passar. A fala do Albino não é a última da audiência. Exato. E aí, a gente vai ter condições de fazer os encaminhamentos, de fazer os questionamentos. Pode ser? Porque aí a gente tem todas as informações do ponto de vista da Copasa, para que, a partir daí, a gente possa fazer os encaminhamentos necessários. Está bem? Pode ser. Tranquilo. Eu agradeço, deputado. Porque, na verdade, como eu falei, escutei a todos atentamente, e eu acho que o nosso compromisso aqui é com a verdade, não pode ser diferente. A companhia é uma companhia que está em 640 municípios do Estado e a gente tem o compromisso, como foi falado aqui pelo Guilherme, defensor do município, de levar saúde para a população. Nós não levamos, ou não tratamos somente uma água, nós levamos, com o tratamento da água, saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população. Então, voltando aqui, a época do crime ambiental, como vocês falaram, a nossa captação não foi atingida, ela está em um ponto completamente diferente, mas nós tivemos a inundação da área de estação elevatória de água tratada, é a casa de bombas saindo da ETA, que recalca, ou seja, bombeia para a cidade, a ETA está fora, um pouquinho fora da cidade, na zona rural, para o atendimento. Nós tivemos lá, então, que fazer toda a limpeza, inclusive agradecemos ao município, e a própria Samarco, à época, também nos auxiliou muito nesse sentido, e retomamos, no dia seguinte, o bombeamento, porque não houve nenhum impacto no que se refere à captação e nem ao tratamento de água. Nós paramos de bombear a água tratada para o município, porque a lama entrou e molhou os nossos motores, mas não teve contato com a água em momento nenhum. De lá para cá, então, aconteceu essa questão do desaterro, com as chuvas, nós tivemos aí vários impactos lá no canal de captação e foram pedidos, não somente pelo município, mas também pelo deputado Adriano Alvarenga, que não se encontra aqui hoje, mas é da região, possivelmente vocês o conhecem, que a Copasa envidasse esforço para poder realizar obras de melhorias na captação no Ribeirão Mato Dentro. A Copasa, então, ano passado, nós alocamos R$ 530 mil, licitamos uma obra, já realizamos todo o trecho de adutora de água tratada da ETA até a ponte na chegada da cidade, que haviam-se muitos rompimentos e aí trazia transtorno de eventuais faltas d'água para a cidade. Estamos fazendo uma manutenção e uma melhoria conforme a... só lembro o nome dela aqui. a Marcela falou aqui lá na nossa área de tratamento, onde estamos melhorando o laboratório, melhorando a disposição e o acondicionamento dos produtos químicos, isso dentro dessa obra e, principalmente, a obra de reconstrução, na verdade, não, de construção de uma barragem, pequena barragem. Quando a gente fala barragem, a gente fica muito assustado de falar só uma barragem de grande... É um metro e meio de uma parede de concreto para poder a gente ter condição de não deixar com que esse barro, que essa lama dessa área onde foi colocada uma antena de internet, que ela não desça e, de novo, assoreie todo o canal de captação. Nesse sentido, o ponto de tomada foi alterado mesmo, é fato, estamos no mesmo córrego, a mais ou menos 100 metros a jusante do córrego, ou seja, abaixo do córrego. As obras estão acontecendo desde setembro de 2023, desculpa, devido às chuvas de final de 2023, começo de 2024. Tivemos que paralisar porque a obra está sendo feita dentro do córrego para poder fazer esse pequeno barramento. As obras começaram novamente agora dia 22 de abril, com a previsão de ser concluída dia não, em julho deste ano, ou seja, daqui a um mês e meio, no máximo, dois meses. E a gente retoma a captação para o ponto original, esse é o nosso compromisso, a captação não vai ficar naquele ponto, e nós já formalizamos isso para o doutor doutor Michel Henrique Mesquita Costa, que é promotor de justiça, para o prefeito municipal, Fernando Carneiro, para o Wagner, não, o Wagner, nós respondemos, foi a audiência pública, confirmando, que você solicitou, e para a Elane, secretária de Saúde. Esses ofícios foram encaminhados, falando da qualidade da água, aqui foi falado, inclusive, a Copasa monitora, e conforme a portaria 888 do Ministério da Saúde, ela tem compromissos de entregar uma água com qualidade. O que a gente viu aqui, eu gostaria até de enfatizar, fazendo um recorte rápido, é algo que isso acontece, e algumas vezes, vou voltar sobre a questão da qualidade da água, mas é importante até para que a gente possa trazer a informação para a população. Eu já pedi aqui, inclusive, à gerente Rosângela que faça isso nos grupos, ela tem uma lista de disseminação de WhatsApp na cidade, nós temos uma série de canais de relacionamento, e, muitas das vezes, relacionamento com o cliente, e, muitas das vezes, o cliente, ele não busca os canais de relacionamento. Nós temos o telefone 115, que é o 0800 115, esse é um telefone gratuito, nós temos o WhatsApp da Copasa, que é, se vocês quiserem anotar, com vários pedidos e várias ações, é o 31997707000. este é um canal de atendimento, hoje, quase todo mundo tem celular e tem o WhatsApp, e tem uma série de solicitações e reclamações, inclusive, sobre qualidade de água, falta de água, pedidos de ligação e outras reclamações, podem ser feitas ali. tem o seu aplicativo Copasa Digital, é um app tanto no Google Play como no app Store, para Android e iOS, tem a agência virtual, que é lá no site da Copasa, nós temos a agência de atendimento, eu vou falar sobre ela agora, sobre a questão que vocês reclamaram, e é fato, nós temos o canal de denúncias também, para denunciar alguma falha de empregados da Copasa, algum acometimento, e temos o canal de ouvidoria, que é aquele canal que é um canal recursal, ou seja, depois de ter feito alguma solicitação nos outros canais de relacionamento com a Copasa, se não foram atendidos, o canal de ouvidoria é exatamente para isso. Falando, então, aqui, e vou voltar na qualidade de água, mas só para pegar a questão dos canais de atendimento, ouvidoria, é no site da Copasa, www.copasa.com.br relacionamento ouvidoria, vocês vão entrar lá em relacionamento, no site da Copasa, e vão entrar em ouvidoria, podem fazer a reclamação que vocês quiserem. É importante que ouvidoria não é canal de denúncia, é canal recursal, ou seja, se vocês forem na agenda de atendimento, buscaram algum dos canais da Copasa para algum atendimento, ele não foi realizado dentro do prazo, vocês podem buscar ouvidoria. Nós temos prazos, inclusive, isso aí é bem orientado, inclusive, pelo próprio governo do Estado. Com relação ao atendimento, a Açaí, que é a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, deputada, ela é a agência que regula, nós estamos em um serviço regulado hoje, ela define para os portes das cidades o tempo de atendimento nas lojas de atendimento, ou nas agências de atendimento. Nós temos tempos de duas horas por dia, de quatro horas por dia e de oito horas por dia. No caso de Barra Longa, o atendimento deveria ser duas horas por dia e não está acontecendo de fato. Mas nós estamos contratando, a Copasa, na nossa região, nós tínhamos 27 atendentes formais em toda a nossa unidade de negócio. Nós tínhamos outros empregados que faziam também atendimento. Nós contratamos 302 empregados, ou queremos contratar 302 empregados. Certamente aqui alguém ouviu alguma propaganda de necessidade de contratação de atendentes comerciais na região. Alguém ouviu a respeito disso? Nós não estamos conseguindo, e aí não é a Copasa, é a empresa Público e Imagem, que é uma empresa contratada pela companhia, ela não tem conseguido. E vou falar de um outro contrato que nós já temos e que vamos iniciar agora, também, não só em Barra Longa, mas em todas as outras cidades, voltado à questão do atendimento e do relacionamento com o cliente, que é o caso do Leiturista. Todas as cidades com menos de 5 mil ligações, Barra Longa tem 1.261, até então, na nossa região e em todo o Estado, nós não tínhamos o profissional leiturista da Copasa. Os nossos próprios empregados, que operavam as etas, eram desencarregados, eles faziam as leituras. Nós fizemos uma terceirização desse serviço aqui há dois anos, em Belo Horizonte, na região metropolitana, e, este ano, já aconteceu na nossa região, os empregados começaram dia 23 de maio agora, e, no próximo dia 10, que é o dia da leitura em Barra Longa, nós já teremos empregados fazendo leitura lá. Não, não... Está falando comigo? Colaborador, empregado, empregado... Não, mas nós chamamos... Mas é a nomenclatura da empresa. A senhora me desculpe, mas a empresa... Eu sou empregado da Copasa também. Eu sou empregado da Copasa. Nós temos essa cultura lá dentro. Eu já trabalhei em prefeitura municipal, que a gente chamava de colaborador, concordo com a senhora. Mas eu estou lá há 19 anos, eu tenho que me adaptar à cultura da empresa. Eu também sou um empregado da Copasa. E não me sinto diminuído por isso, não. Mas tudo bem. Nesse sentido, nós teremos, então, essa outra prestação de serviço, de forma terceirizada. Então, tão logo, só para poder encerrar essa questão do atendimento. Tão logo a gente consiga contratar, e a empresa tem prazo para isso. Nós temos até o mês de julho, um acordo que estamos firmando com a Arsaide, colocado com atendimento presencial em todas as lojas de atendimento ou agência. Então, nós teremos um empregado lá. Com relação, eu comecei a falar aqui um pouco de macropolo. Ano passado, em razão até das deficiências, lá nós temos dois empregados em Barra Longa, mas só temos um trabalhando, e é fato. O outro empregado, ele está afastado, por problemas de saúde, e não se tem mais, neste momento, condição de contratação de empregados na companhia. Mas o que nós fizemos desde o ano passado? Alvinópolis, Dom Silvério, Barra Longa e Santa Cruz do Escalvado, que são cidades ali próximas, e Alvinópolis é a maior delas, nós criamos um polo operacional, que juntamos todos os empregados, eles trabalham de forma integrada para poder dar condição de atender de forma mais adequada às localidades. Então, hoje, nós temos no polo dez empregados para essas quatro cidades. Estamos agora ainda anexando, a partir do dia 13 de junho, mais duas cidades para fazer um macropolo, que é Urucânia e Bom Jesus dos Cardosos, que é um distrito de Urucânia, para que a gente possa ter um ganho de escala e, naquela região, a nossa diretoria está se comprometendo em colocar tecnologia, automação nas etas, para que a gente possa suportar, de fato, o que foi falado aqui, que, às vezes, não se tem operador, mas nós fazemos as análises e aí nós vamos fazer automação com equipamentos, fazendo análises de forma full-time, ou seja, em linha. Além disso, vamos colocar macro-medidores, setorizar os sistemas, ampliar redes, e lá em Barra Longa temos essas necessidades. Já fizemos 1.004 metros de adutor agora, no final do ano passado, para que a gente possa melhorar a prestação de serviços junto à população. E, quando eu falei de canais de atendimento, só para que os senhores possam ter o entendimento, e Barra Longa não é a única cidade que isso acontece, e tem cidades menores e cidades maiores que também acontecem dessa forma, os cidadãos, mesmo que a loja esteja fechada, como eu falei aqui dos outros canais de atendimento, o cidadão tem o costume de procurar o vereador, procurar o prefeito, procurar um líder comunitário, e a gente entende, isso é a cultura da cidade. Mas, muitas das vezes, a Copasa não tem o conhecimento de alguma questão. Então, por exemplo, nós temos, na nossa unidade de negócio, como na empresa como um todo, um centro de controle operacional, onde nós temos um programa, um sistema, chamado SIGOS, Sistema Integrado de Gestão de Ordem de Serviços. Todas as reclamações, pedido de informação, solicitações que são feitas via os canais de atendimento, automaticamente vai ser gerado um protocolo e uma ordem de serviço. E ela vai para esse banco de dados e esse programa, ele roteiriza e planeja todo o atendimento. Se a gente não tem a demanda, nós não temos, infelizmente, e isso acontece com a empresa de utilities como a nossa, que atende hoje quase 12 milhões de mineiros, nós não temos condição de saber se aquilo que falou pode ter sido verdade, não estou falando que não seja, aquela questão da água, o senhor que falou, o senhor que falou, mas, na hora, tem que pegar e entrar em contato com a Copasa, vamos pedir um funcionário. Não, não, eu falo com relação ao protocolo de atendimento. Eu não sei se ele fez. Não, não. Eles fizeram isso. Eles fizeram, eles se relataram. Perfeito, está certo. Ela comentou. É, está certo. Desculpa. Não, não. Ela comentou, e aqui eu até pedi à Rosângela, está ok, eu até pedi à Rosângela, ela colocou aqui para mim, que encaminhou um card para... Card? Que card? É. Informativo. É um informativo, porque nesse dia, deputada, e eu vou explicar por que aconteceu, só para a senhora entender. Aí eu vou, então, acrescentar uma pergunta. Eu estava aguardando o término. A Copasa conversa com as prefeituras por card? Não. Porque aqui a gente tem dois públicos. Sim. A gente tem a população atingida, que se organiza e está sempre, a gente está sempre fazendo as audiências. Sim. E a gente tem, talvez, quase todo o secretariado de Barra Longa presente nessa audiência. Então, inclusive, a maior parte das falas dessa audiência não é nem de comissão de atingido. A maior parte, cada setor da prefeitura relatou como a Copasa é hoje inacessível à prefeitura. Sim. Então, assim, eu estou... Por isso que, no início, Albino, eu propus, inclusive, e eu deveria ter feito isso, é a gente fazer uma pausa para tentar ver encaminhamentos. porque a gente não pode sair dessa audiência dizendo dos canais institucionais, do 0800. O nosso problema não está aí. Sim. Existe um problema da Copasa, eu não vou dizer dos outros 852 municípios, mas da Copasa, que não se relaciona com um município, não responde, não dá informação. Isso está anotado aqui, deputado. É, mas a sua devolutiva, ela está desconectada das demandas que foram apresentadas. Eu vou chegar nas demandas agora. É, porque aí o 0800, o canal recursal, de uma pessoa que responde pela Copasa no município, por linha de transmissão de WhatsApp. Foi nosso comentário da prefeitura na mesa. Eu queria só complementar, porque, além do card, nós encaminhamos também no site da Copasa, é onde tem as informações de... Albino, a Rosângela não consegue retornar nenhum secretário. Está ok, está ok, está anotado aqui. Nenhuma prefe... Nenhum... Está anotado aqui. Nenhum vereador... Está anotado aqui, deputado. Que ela não queira conversar com a população, que ela não queira conversar com atingido, com comissão, é uma opção política dela como gerente. Eu discordo, mas ela faz essa opção política de não conversar e não compreender o que é barra longa. O tanto que esse povo já sofreu. Sim, deputado. Então, no mínimo, nós precisamos de ter uma gerência que tenha empatia em relação às pessoas, porque ela não retorna à prefeitura, ao executivo municipal. Então, assim, eu vou ter que convocá-la, porque eu tenho poder de convocação, gerente. Nós vamos ter que fazer uma visita técnica em Barra Longa para a gente abrir a torneira, porque eu parto do pressuposto que as pessoas não venham a uma audiência e percebam como está muito junto a opinião da população e a opinião da prefeitura. Sim. No mesmo sentido? Na mesma direção? Não é possível que população e prefeitura estejam todos alucinados, estejam todos numa realidade paralela, e está indo tudo bem. Não é. Não deputado. A resposta da Copasa não pode ser de que... dos canais... Tem canal de atendimento suficiente. As clientes, às vezes, não buscam o canal de atendimento da Copasa. A prefeitura precisa buscar o canal de atendimento da Copasa? De jeito nenhum. Não, não precisa. Então, assim, porque eu acho, aqui, eu devia ter feito esse encaminhamento no início, teria nos ajudado. Nós temos três fluxos aqui, Albino, que nós precisamos encaminhar. Sim. Da relação da Copasa com a prefeitura, e nós estamos com situações graves de falta de acesso a informações por parte da administração municipal. Certo. Não sei quem é o prefeito, eu não me reúno com o prefeito, não sei em que grupo político o prefeito se encaixa, e também não me interessa saber. Perfeito. Porque o debate não é esse, sabe? Perfeito. Não é esse. Que o prefeito não acha que eu estou sendo mal educada com ele, mas não me interessa. O problema é que você tem uma prefeitura municipal que está tendo dificuldade de relação com a Copasa. Estou fazendo compromisso aqui de estreitar isso lá. É isso. Perfeito. É isso que nós precisamos. A teoria chega nesse ponto. É isso que nós precisamos. Claro. Então, a questão de respostas... Faço questão de procurar o prefeito pessoalmente, inclusive. É isso. Juntamente com a Rosângela, inclusive. É isso. Aí, se com ela, se sem ela, a seu critério. Mas o que nós precisamos? O que nós precisamos? O que nós precisamos? Um ponto. A relação da Copasa com a Prefeitura, ela precisa mudar. Então, o que é possível fazer sobre isso? É possível a Copasa fazer uma reunião com o prefeito? Você está lá dia 12. Faz uma reunião com o prefeito, com o seu secretariado, com a comissão de atingidos, para manter a transparência. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto, que aí você já nos deu várias informações, a captação e qualidade da água. Sim. Qual é um cronograma? Porque eu ia te fazer essa pergunta ao final. Julho, julho, a gente retoma com a captação original, porque nós estamos fazendo a captação. E até julho? Até julho, nós estamos fazendo a captação neste ponto, garantindo a qualidade da água e monitorando a qualidade da água bruta, inclusive. Mas a Prefeitura está dizendo que não tem qualidade, Albino. O que é que a gente faz com isso? Mas ela não nos apresentou nenhum laudo a respeito. Então, vamos fazer o seguinte. Nós precisamos de... Porque acho que vai fluir melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Eu vou... Até porque eu preciso marcar a presença no plenário. Sim. Vou suspender os trabalhos por uns dez minutinhos. Sim. Para a gente pensar uma data que ou você ou alguém em seu nome possa fazer esse agendamento de uma reunião com a Prefeitura e com a Comissão dos Atingidos. Perfeito. Que eu acho que isso poderia ser os melhores encaminhados. Perfeito. Vou suspender um pouquinho, porque eu preciso dar quórum. Está ótimo. Para a gente decidir as coisas no plenário. Enquanto isso, você pensa uma data. Sim. Eu reabro e a gente encaminha. Perfeito. Eu acho que vai... Ok. Eu vou começar com o Bernardo também, que é o nosso... Isso, isso. Relação institucionária da Copa. Aí a gente fecha. Perfeito. Está bem, pessoal? Nós vamos aguardar um pouquinho. Vou suspender, porque vocês sabiam que esse momento chegaria, mas eu aproveito esse momento da suspensão para a gente fazer um encaminhamento aqui, está bem? Os trabalhos estão suspensos. Perfeito. Se alguém precisar, é o banheiro. Você que vai, não é? Você que não toca o jogo. Não está funcionando, não é? Não está. No município de Barra Longa, requerimento de minha autoria. Eu quero aproveitar e agradecer aos membros da Comissão de Administração Pública, que tão logo o requerimento foi apresentado, ele foi prontamente aprovado. E agradecer ao presidente da Comissão, o deputado Leônio de Bolsas, que, assim que recebeu o nosso pedido para o agendamento, autorizou o agendamento, porque o agendamento de audiências depende do presidente de cada comissão. Então, quero agradecê-lo, assim como a toda a Comissão de Administração Pública. Na nossa primeira etapa da audiência, nós ouvimos os atingidos e atingidas, a comunidade de Barra Longa, a Simone, o Rômulo e a Maria das Graças. Então, ouvimos a realidade do que eles estão enfrentando em relação ao abastecimento de água no município. Na sequência, nós ouvimos representantes da... Nós ouvimos a Câmara Municipal, o vereador Wagner está aqui com a gente. Na sequência, nós ouvimos também os representantes da Administração Municipal, aqui representados pelo Guilherme, pela Marcela e pela Jaqueline, aqui na mesa, mas vários outros representantes da Administração Municipal também falaram durante o momento das inscrições. Ouvimos o Ministério Público, está aqui conosco a Clarissa, assessora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais. E, por fim, estávamos ouvindo a Copasa. O Albino, que é superintendente da Unidade de Negócios Leste da Copasa, está aqui representando o presidente da Copasa. E estava falando no momento que eu precisei suspender um pouco a audiência, porque nós sabíamos que, convocados para o plenário, todos os deputados tinham que comparecer. Então, nós já fomos ao plenário, o plenário já foi encerrado e estamos reabrindo os nossos trabalhos. E, quando eu fiz a suspensão dos trabalhos, ficou um para-casa, que era exatamente a articulação de uma reunião, para que as demandas aqui apresentadas pudessem ter encaminhamentos. Eram três pontos centrais daquilo que havia sido trazido aqui, pelo menos na minha síntese. as respostas que a prefeitura solicitava de várias questões, acesso a informações, inclusive, pela Copasa, a questão da captação e qualidade da água e o diálogo da Copasa com o município de Barra Longa. Então, esses três pontos centrais. E aí eu vou devolver a palavra ao Albino Campos, que é superintendente da unidade de negócios Leste da Copasa, para que ele dê continuidade à sua fala, e que já há, inclusive, uma proposta de encaminhamento. Ok, deputada. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde a todos novamente. Então, aqui, para ser bem sucinto, eu ouvi, anotei atentamente a cada um de todos as pessoas que falaram aqui, começando lá com a Dona Simone, com o Romulo, com a Maria das Graças, com o vereador Wagner Silva, com a Jaqueline, a Marcela Paula Magalhães, o Guilherme, que está aqui do meu lado, Guilherme Carneiro. Além da Clarissa, representando o Ministério Público, a Cristiane, a Cristina, a Jefferson, Renata e a Aleteia. E Romulo, por final. Uma série de questões que vocês falaram aqui, relacionadas, em primeiro plano, a falta de respostas da companhia. Eu gostaria, logo na sequência, até para que a gente já pudesse, na segunda-feira, dia 3, já pudéssemos entregar todas essas respostas. Eu conversei, nesse intervalo, com a gerência regional Caratinga, não só com a gerente Rosângela, mas também com a secretária, que recebe todos esses ofícios, e nós não localizamos alguns ofícios. E eu gostaria só de pedir que vocês, são dois ou três, que reencaminhassem para a gente responder. Vamos entregar todos esses ofícios respondidos na próxima segunda-feira. Com relação à captação, como eu falei aqui, o nosso compromisso, e até julho, concluindo a obra, retomaremos para o ponto de captação existente, desde o início da nossa operação no sistema, que é lá no alto da Cachoeira, sabendo, e nós até respondemos isso ao município, ao Ministério Público, à Secretaria de Saúde, que gostaríamos, e por isso que pedimos uma outorga não primária, mas secundária, desse ponto atual hoje, porque, certamente, por tudo aquilo que eu falei mais cedo, nas próximas chuvas teremos falta de água na cidade, não porque não vai ter água, é porque o canal vai ser novamente todo assoreado, porque a causa do assoreamento não foi resolvida, ela não é uma causa que foi dada pela Copasa. Eu não quero aqui colocar quem foi o autor, não sei quem foi, eu não posso ser aqui leviano de falar quem foi, mas, de toda maneira, toda chuva torrencial, todo barro, a terra que foi, que foi escavada próximo a essa torre da internet, desce para o canal, essa pequena barragem é exatamente para conter essa lama, não é lama contaminada, não tem nada disso, não tem nada a ver com Renova, com Samarco, é a questão de assorear, vai encher o canal que leva a água até a nossa estação de tratamento de água. Por isso que a gente pensa que esse segundo ponto de captação, que não tem riscos, nós estamos fazendo análise da água bruta, fazendo análise da água tratada, seria um backup, ou seja, uma segunda opção em casos específicos, em falta de água, não porque não vai ter água, porque não vamos ter condição de levar a água até a ETA. Mas, de toda maneira, ato contínuo, já pedi também que fizéssemos um pequeno projeto para um trecho de adutora onde esse canal, ele corre, essa água corre em aberto. Com relação à questão da abertura do diálogo, eu vi isso aqui, ficou muito claro, já conversei também, e a nossa gerente já tinha feito isso semana passada, o prefeito Fernando, ele tinha dado para ela duas datas, ou dia 3, ou dia 20. E ela, dia 3, como eu também, temos um compromisso aqui em Belo Horizonte, é um compromisso com toda a companhia, já desmarquei, porque nós temos que, primeiro, ouvi-los, ter que ter empatia com o público e com a população de Barra Longa, temos que ter consideração a vocês, nós somos a empresa que presta o serviço na cidade, não pode ser do nosso tempo, tem que ser do tempo do município, o município que é o dono do serviço, nós estamos concessionários, e a gente tem certeza disso, que a gente precisa de ser parceiros, a gente precisa de andar juntos, e este é o lema da nossa companhia. Independente da bandeira da prefeitura, nós não entramos nessa seara, nós temos o nosso compromisso é com a população e também com a prefeitura, com todos da cidade, é de levar água com qualidade, com continuidade e também com regularidade, ou seja, temos que ter água nas torneiras sete dias por semana, 24 horas por dia com qualidade. Esse é o nosso compromisso, porque assim a gente leva saúde, leva bem-estar e, principalmente, qualidade de vida para as pessoas. Todos esses pontos foram anotados, nós teremos aí terça e quarta-feira, e até domingo para poder tratá-los, e, inclusive, na segunda-feira, iremos fazer a devolutiva do que foi tratado na audiência. Eu gostaria de pedir aqui ao vereador Wagner, por gentileza, que me enviasse a ata de reunião se teve da audiência, caso ela aconteça. Eu te passei o meu contato, até para que a gente possa verificar quais são os pontos que ficaram, e, possivelmente, ficaram muitos pontos em aberto, para a gente poder dar essas devolutivas. Nosso interesse é caminhar junto com vocês. Nós não podemos ser nós e vocês, muito pelo contrário. A Copasa é dos mineiros, é uma companhia dos mineiros e temos o maior interesse de prestar o serviço da melhor forma possível. E, por último, a questão do atendente, eu vou depois aqui ver se consigo algum contato de vocês, de alguns de vocês aqui, não é o meu papel, beleza. Porque a empresa contratada pela companhia, que está contratando 302 empregados, já foram feitos treinamentos de mais de 250 empregados, não conseguiu contratação na região. Não vai ser um empregado para Barra Longa. Como eu disse, a Açai preconiza ou determina que tenhamos, pelo porte da população, duas horas de atendimento de segunda a sexta, todo dia. Duas horas. A gente precisa de entender qual é o melhor horário para vocês, para poder fazer o ajuste dentro do nosso programa. Agora, os atendentes estão sendo contratados, isso está acontecendo tanto na região metropolitana, quanto na nossa regional, na nossa unidade de negócio. Nós comunicamos a todos os prefeitos, fizemos isso de antecedência, tem 20 dias, porque ainda não começou, mandamos também para o Fernando a comunicação da contratação de atendente e também de leiturista, que são empregados terceirizados, de empresa prestadora de serviço, que, inclusive, está modernizando a forma de atendimento, não só do atendimento presencial, mas também da própria leitura. E, falando de leitura, o vereador Wagner, isso é muito importante também, ele comentou uma situação na audiência, isso foi explicitado na audiência, ato contínuo, a gerência regional foi no dia 29 de janeiro, no dia 7 de janeiro, encaminhou uma equipe técnica de pitometria para verificar alguns casos excepcionais de elevação de fatura de água. E aconteceu em 17 faturas, nós já estamos providenciando, o que nós verificamos pelos estudos que foram feitos, foram 12 dias com equipamentos, nós estamos abertos a verificar. Esse estudo técnico já encaminhamos para a área comercial e essas faturas, então, serão retificadas pela média dos meses anteriores a esse problema. O problema foi numa válvula de controladora de nível, que ela teve um desajuste, já foi ajustado desde abril, mas tivemos aí cinco meses em 17 contas que tivemos problemas. E estamos buscando, é o nosso compromisso, nós não temos o interesse de receita pela receita, não é isso. A empresa é uma empresa que o Estado, ele é o acionista majoritário. E ela tem o viés do subsídio cruzado e, principalmente, de levar saúde, qualidade de vida, bem-estar para a população mineira. Eu, mais uma vez, agradeço, deputado, e continuo à disposição. Nós vamos agora fazer uma última rodada aqui de... Eu estou entendendo, gente, que todos esses pontos serão tratados no dia 3. 10 horas da manhã. Quem? Eles quem? Quem é Diego? Não, 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 mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente está no meio de uma audiência pública. Então, essa conversa, seja ela com quem for, não tem menor valor. O Diego, o responsável pela Copasa está aqui, ao vivo, não, nós estamos acertando. Qual é o seu nome? Não. A primeiro momento. Não, 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 mas aqui a gente está fazendo em audiência pública. Compromisso é 10 da manhã. Dia 3, 10 da manhã. Nós tínhamos falado lá fora, 13 horas, de fato. Deixa eu só dizer uma coisa. Ele está em nome do presidente da Copasa, dessa mesa? Isso. É o presidente da Copasa, através dele que está aqui. Não, mas aí o Diego, o Diogo, seja lá quem quer que seja, 10 horas da manhã, dia 3, em Barra Longa. Isso aí, na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, porque é a prefeitura, o prefeito e aqueles que o prefeito designar, a equipe da Copasa e a comissão de atingidos, que inclusive eu perguntei quantos são, para também não ter um desencontro, pode isso, não pode isso, já está tudo acertado aqui. Segunda-feira, dia 3, 10 horas da manhã. Porque esse era o primeiro ponto, quando a gente estava lá fora, mas a gente entendeu que seria melhor de manhã. Já está acertado. Obrigado. Já está acertado. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora são considerações finais desta audiência. Porque, olha, no dia 3, então, muito importante, tem toda uma equipe da prefeitura que está aqui conosco. grande, eu agradeço a presença, que vai se organizar para essa audiência. Da mesma forma, a comissão de atingidos, que está aqui, vai se organizar para essa audiência, com tudo que foi apresentado aqui também pelas pessoas que vieram. E as respostas serão dadas no dia 3. Então, eu queria que depois alguém fizesse a síntese dessa reunião e me enviasse, para que eu pudesse acompanhar, porque a gente também tem essa prática de... A gente tem um assunto, a gente vai acompanhando e dando sequência. Não vejo necessidade do nosso mandato participar dessa reunião, e nem vou pedir isso, porque eu acho que essa é uma relação da Copasa com o município, através da prefeitura e a comissão de atingidos. Tendo essa reunião, eu já me sinto... É importante o protagonismo de vocês. Se algo não der certo, a gente tem a Assembleia Legislativa para fazer novas audiências e quantas forem necessárias. Mas, então, pontuar tudo, pautar tudo, e vamos ver os encaminhamentos. Eu vou aguardar a Câmara Municipal também, eu vou aguardar que se vai fluir, se vão ter esses encaminhamentos. Por isso que é importante vocês se organizarem, tanto a prefeitura quanto a comissão de atingidos, para que seja a reunião objetiva de retorno, de encaminhamentos, de prazos, do que está sendo feito, o que será feito, de documentos que não foram respondidos. Simone Albino, me passou a ata que você estava comentando, e eu vou passar para você, então, para você ter rapidamente essas informações. Antes de eu passar para os próximos, eu quero passar para as considerações do deputado Leleco Mental, que está aqui na audiência conosco. Dá para o nome? Pelo nome? Pessoal, a nossa saudação de boa tarde. Eu não tinha dúvida alguma que o tema não só está sendo tratado pela deputada mais atuante, comprometida e, mais ainda, com barra longa, com o povo de barra longa. Eu vim também com o mesmo compromisso que tive durante o debate em que fui convidado pela Simone. Me disse que teria esta audiência pública tão importante porque a gente acompanhou o sofrimento do povo sem água. Eu estava dizendo aqui agora há pouco, se tudo que nós dissemos não vale para convencer ninguém, o resumo está aqui na garrafa. Esse é o resumo. E eu tenho certeza que ninguém daria isso aqui para um filho ou para a mãe. Então, não queiram. Nós também já estivemos em outros lugares e estamos aqui fazendo defesa da copasa pública, eficiente e com tarifa justa e baixa para a população. Nós não somos aqueles que vêm aqui para queimar a copasa, para que depois ela seja vendida e aconteça o que aconteceu em Ouro Preto, onde eu moro, que é esta covardia da privatização. Esse é o segundo aprendizado que a gente está aqui em um debate maduro, mas de defesa de uma companhia de saneamento pública, que a gente deseja que ela seja devolvida 100% pública, porque, infelizmente, eu queria dizer que a Renova fez escola. E aí você me desculpa, mas não precisa ficar ofendido. A Renova fez escola, ensinou os outros a não respeitar. Exatamente. Obrigada. É lastimável. Eu acho que aquela que engastou um recurso aqui para nós, deputada Beatriz, eu não tenho dúvida, o recurso que a Renova despejou no bolso da corrupção, até do padre fake e de tudo mais, é dinheiro público. Por isso que nós estamos lutando por uma repactuação onde a voz e a decisão dos atingidos sirvam. Por isso que nós estamos lutando junto aqui com as comissões. Nós estamos aqui ouvindo, porque eu assumi uma tarefa, junto com a deputada Beatriz, com o deputado Rogério, com o deputado Padre João, de nós acompanharmos, fiscalizarmos e de nós promovermos a ação em relação à bacia do Rio Doce. Então, eu assumi a CIP Rio Doce, que promoveu um debate outro dia difícil, e eu confesso que, diante de todos, o debate público que eu participei desde que cheguei aqui, sou o mais novo de participação aqui na Assembleia do que a Beatriz, mas o debate público que nós participamos no ano passado, aprendi com ela. E, neste ano, nós, inspirados, tivemos a coragem de fazer um debate público. Porém, para atender aos interesses distintos naquele debate público sobre educação do campo, poucos os que enfrentam, por isso a deputada Beatriz também nos ajudou tanto, mas, no caso da CIP Rio Doce, não é a mesma coisa. Deputado de esquerda que está sentando lá, somente eu, neste momento. Os outros deputados da direita, naquela comissão. Então, tivemos que ouvir a todos para montar cinco mesas, e que ouvimos muito mais do que conseguimos ouvir os atingidos. Então, peço desculpas publicamente, mas não foi uma tarefa fácil. E assumimos de fazer, porque temos compromisso com a pauta e compromisso com o nosso povo que está aqui. Hoje, aprendi novamente que, para lidarmos com a questão da água, vamos ter que refazer aquele ditado popular que fala assim, água mole, pedra dura, não fura. Não fura. Água mole, pedra dura, tanto bate, bate, tem que continuar batendo. É isso que eu aprendi. Então, eu devolvo aqui esta palavra, e que a Copasa, aqui representada por um servidor, esse debate é sempre importante que a gente aprende. A palavra empregado soa mal, porque nós nunca temos direito a nada, e nós, às vezes, até empregados, nem a salário, nem a terra, nem acesso à água. Então, é por isso que a Simone tem toda razão, quando, às vezes, nos chama a atenção para esta relação de servidão e escravidão, quando a gente chama o outro, e aí, quando a gente não tem aqui condições de estabelecer um método. Não vou me alongar, mas ele, que está aqui, viu, deputada Beatriz? Outro dia, a gente fez uma audiência pública junto com a vereadora, pode procurar na Câmara de Patinga também, só tem uma, a Cida. E o que a gente estava fazendo lá? Defendendo a Copasa, porque, quando a gente estava falando que queríamos a Copasa pública, e os demais estavam lutando ardilosamente nas penumbra para poder vender, eles sabem que a gente estava lá defendendo. E o que aconteceu? E aqui é que está o grande gatilho. Foram lá e venderam, e privatizaram a água de Valadares. As duas únicas cidades que tomam, vivem e profundamente relacionadas à calha de onde aconteceu o crime, são Barra Longa e Valadares. E olha aqui o que nós não podemos deixar acontecer em Barra Longa. lá em Valadares, fizeram uma transposição de um rio. O rio corrente hoje é que leva água. Então, não dá para a gente admitir que alguém venha jogar água sobre a nascente e a gente não fale o nome desse criminoso e dessa criminosa. E se foi a prefeitura que autorizou, tem que pagar. Se foi a prefeitura que autorizou essa tal dessa torre, pode saber que situação. Quando a gente precisa da torre, a torre vem. Que torre, que nada. Foi algum criminoso que jogou água e, por isso, nós temos que apurar isso também. Beatriz, era isto. Eu estou aqui com os ouvidos atentos, mas nunca duvidem da confiança e da lealdade que a gente tem com a deputada Beatriz e com o povo de Barra Longa, porque essa luta é nossa, é a luta do povo. Obrigado. Gratidão, deputado Leleco. Obrigada. Pessoal, então, esse é o encaminhamento. Eu vou aqui para as considerações finais. Pode ser? Porque está encaminhado, não é, gente? Então, dia 3, e depois vocês me contam. A audiência, nós estamos aqui para fazer. Quantas forem necessárias, está bem? Mas o que é mais importante é que vocês... Essa é uma característica daquela região, não é, Simone? A organização. Outro dia eu fiz uma audiência, Albino, aqui nessa comissão também, para mostrar o processo exitoso de construção de reparação, que foi articulado pela Simps e que foi um processo que demorou, porque foi um processo que não foi rápido, é isso que eu quero dizer, não é que demorou, não foi rápido, mas porque exatamente teve um processo de construção. E a gente apresentou aqui formas exitosas. E só tem uma forma exitosa. Quando escuta a população, não tem outra. Então, é... E nós, nós, eu, você, todos os servidores públicos, a nossa razão de existir desses cargos que nós ocupamos é a população, não é? Então, se a gente consegue escutar, a gente consegue, inclusive, fazer melhor. E eu vou repetir, no caso de Barra Longa, todos nós temos uma obrigação da escuta, porque é um povo que está sofrendo muito. Na saúde, no direito à moradia, no direito ao seu território, em uma cidade tranquila, você podia dormir de janela aberta, hoje não pode mais. Nós temos que ter um especial cuidado com as cidades que estão atingidas pelos crimes das mineradoras. porque é o mínimo, é o mínimo que a gente pede, é o mínimo que a gente pode fazer. É esse cuidado. Eu vou passar para a rodada. Podemos fazer assim? Você abre o processo das considerações finais, Simone? Aí a gente faz assim. Pode ser? Pode ser? Ainda bem que tivemos a oportunidade de voltar ao microfone, porque eu disse, quem prestou atenção na minha fala, a gente sempre sai como mentiroso. E na hora que o companheiro aí começou a falar, ele disse que falamos muitas inverdades aqui. Tudo que nós trouxemos aqui, deputada, é a realidade do nosso território. Nós temos provas e mais provas. Dói no atingido quando ele é chamado de mentiroso. Se alguém soubesse o peso dessa palavra, o quanto ela dói na alma de você estar no território sofrendo, perdendo os seus, você deita sem saber se aquele que está dormindo do seu lado vai acordar. Quem de nós... Qual de nós atingidos, de Barra Longa, nós estamos nesse nível? Quem vai receber o próximo laudo de câncer? É nessa situação que nós estamos em Barra Longa. Então, dói. A fala do companheiro doeu em mim e doeu nos demais. Nós não somos mentirosos. Nós somos resistentes a um processo de violação, de retirada de direito. E eu, enquanto mulher negra no microfone, eu sei o que é isso. Eu sei o nível de violência. Eu sei o que é ser perseguida. Então, dói. Não diga isso nunca mais. Que as pessoas entraram no ônibus, entraram no carro, correndo o risco de não voltar para as suas casas, que ninguém veio aqui a passeio. Ninguém saiu de casa para vir falar mentira aqui. Aqui só estamos com a verdade, buscando o direito dos outros que estão no território. Porque, se você quiser saber o que é, vai para a ponta. Precisa sair do ar condicionado e viver a realidade do território. Porque, cada vez que a gente ouve isso, nós estamos sendo atingidos novamente. E, violentamente, dói. Aí, não diga isso. Muitos de nós temos pessoas, pessoas doentes em casa. Eu tenho uma filha, sabe? Por isso que dói em mim, sabe? E eu ter que manter a postura aqui não é fácil. Sabe? Eu tenho uma filha que tem um laudo médico com inflamação gravíssima no cérebro e no intestino, a qual o médico disse para mim que, provavelmente, ela não alcançará a fase adulta. Eu disse que eu tive todo o cuidado do mundo para que ela não comesse nada da área contaminada. E vocês estão ofertando uma água, contribuindo para o agravamento de saúde da minha filha, a qual ela não tem tratamento nem no SUS, nem particular, nem na justiça. Porque a justiça, infelizmente, anda de mãos dadas com as mineradoras. Anda de mãos dadas com quem quer fazer o mal para a população atingida. Então, dói. Reconsidere a sua fala, porque nenhum de nós saímos de casa para falar mentira. Não viemos aqui falar mentira. Tudo que nós trouxemos aqui, nós provamos. Se considere. Pense. O quanto isso dói em quem está na ponta. Por favor. Quando você disse que nós é que temos que trazer o laudo para a Copasa, mostrar o laudo para a Copasa, que vocês não têm ciência, vocês têm ciência. Porque tem um representante, Laura Hilton, lá na CT Água. Ele está lá, ele sabe desses laudos, porque ele participa todos os dias. Inclusive, acho que tem umas duas semanas que nós pegamos no Pega para Capar em uma audiência online, em uma reunião online da água. Então, vocês têm ciência. Pode não estar tendo diálogo entre vocês. Mas ciência vocês têm, porque vocês participam da CT Água. Vocês estão lá, defendendo a água de qualidade, enquanto os laudos dizem que estamos morrendo, que a água está contaminada. Tem cocô na água, tem bosta na água. Vamos falar na nossa linguagem, de povo. Entendeu? Vamos falar que tem metais. Está nos matando. Então, não é fácil para o atingido ter que manter a postura aqui. Quando você diz que teve caminhão pipa em Barra Longa, não teve, querido. Você não está lá. Não chegou nenhuma água lá. Não foi porque a população não pediu, não foi porque a prefeitura não pediu. Mas isso é inverdade. Isso sim é inverdade. Você dizer que teve caminhão pipa em Barra Longa e não teve, isso é inverdade. Da nossa fala, não. Eu só anotei, para eu não esquecer nada. Até quando, Bia? Estamos encaminhando, sim, uma reunião para Barra Longa. Mas eu quero saber, até quando vai ficar essa água, vai captar essa água? quem vai ser responsável pelas vidas, pelas doenças? A Copasa vai pagar, vai fazer um processo lá para quase 6 mil habitantes? Vai fazer exames na população? Eles vão ser responsabilizados? Eles vão indenizar as pessoas? Vai ter água mineral para a população até que seja retirada dali? Tem perguntas que a gente precisa sair com a resposta daqui, Bia. porque lá a gente sabe. Porque ele veio aqui hoje, ele trouxe, tudo que ele trouxe para você foi o que a Rosângela passou para a gente na reunião que nós tivemos lá em Barra Longa. Tudo, não teve nada de diferente. Por isso nós chegamos aqui. Por isso nós pedimos a sua intervenção. Ele não disse nada de diferente do que a Rosângela disse. Nós temos 37 pessoas com laudos em Barra Longa. Laudos de contaminação por metais tóxicos. A Copasa vai oferecer água mineral para essas pessoas até resolver essa situação? Ou vai continuar gravando para que essas pessoas venham morrer? Nós precisamos de resposta, Bia. É aqui que eu preciso dessa resposta. Sabe? Lá em casa todo mundo tem laudo de metais no organismo. Barra Longa toda tem. Só não tem como fazer os exames, as análises de sangue. Mais que a Copasa. Eu sempre falo e vou dizer. Para mim, é tão criminosa quanto a Fundação Renova, quanto a Vale, quanto a Samarco e a BHP. A pessoa que tem coragem, que tem os laudos, que sabe que a água está contaminada e continua ofertando para a população, é criminosa também. Sabe? Você contribuir para o processo de adoecimento do outro, é a mesma coisa que se eu estivesse bêbada, eu fosse dirigir agora. eu estou assumindo o volante, sabendo que eu não tenho condições, que eu posso causar mal aos terceiros. Então, é isso. Sabe? Então, deixa eu ver se eu só terminei aqui. Ah, importante, Tabia, a Copasa recebeu, ele disse aí, só não disse que foi indenização das mineradoras, por eles terem sido atingidos lá no processo, quando a Renova ajudou eles, todo o processo, nós não recebemos. E nós ficamos sem água, assim, Tabia, vamos deixar bem claro que quem estava lá na ponta somos nós, quem ficou sem água, teve limpeza da cidade, porque a cidade foi toda tomada por lama, a única cidade que teve o centro urbano destruído pela lama. Então, assim, é inverdade pegar o microfone e dizer que nós não ficamos sem água, principalmente os pretos do alto do morro. Porque se usa água lá na parte, na área do centro, os pretos do alto do morro ficam sem água. Então, é inverdade dizer que nós não ficamos sem água. Nós ficamos sem água por mais de 11 dias em Barra Longa. E, quando aconteceu o rompimento, todo mundo sabe como que é a máfia. A partir do momento que aconteceu o rompimento, que nós tivemos que comprar água, nós compramos águas superfaturadas. Naquela época, também, terminando a minha fala, Bia, a Copasa disse que não iria cobrar água da população de Barra Longa porque nós ficamos sem água. Isso é verdade, não é inverdade. A Copasa disse isso. Teve os boletins, os bonitinhos, os cards da Copasa dizendo que não iria nos cobrar água. E nossa água veio muito mais cara. Nós temos água em Barra Longa, Bia, de 1.500 reais. 700 reais. Você já pensou a conta de água? Você já pensou uma pessoa que ganha salário mínimo, ela não vai comer? Ela vai só pagar água? E água que está contribuindo para a sua morte, para o envenenamento dos seus? Aí a minha pergunta principal. Quando começam as entregas das águas minerais, para pelo menos as 30... Seria para toda Barra Longa, não estou tirando ninguém não, que vocês me conhecem muito bem. Mas se não vamos entregar para a população de Barra Longa inteira, para os 37. Quando começa a entrega? Porque a Renova cortou a entrega dessas águas que a gente tinha conquistado esse direito justamente porque a água nossa não era captada em um local contaminado. Lá em casa era uma das pessoas. Todos os 37 recebiam água. Ela cortou diante do juiz porque a nossa água não era captada em um local contaminado. Quem que assume a responsabilidade agora? É a Copasa. A Copasa que tem que fornecer essa água até resolver a questão. Nós não podemos continuar tomando essa água envenenada. Então, acho que é isso. Eu terminei. Só terminando a minha fala já te deixando uma outra solicitação, Bia. Aproveitar a Leleco que está aprendendo hoje como é que faz a audiência, que o povo fala. Estou brincando, está Leleco. Quanto à questão, Bia, algumas pessoas que estão aqui participaram de um processo lá em Barra Longa, fizeram uma manifestação justamente por causa do rejeito que está na cidade. Estão construindo um campo de futebol em cima do rejeito. E a população da Volta da Capela, que é uma comunidade tradicional, quilombola, ribeirinha, não quer. O pessoal está fazendo manifestação. Não é que não quer o campo. Deixar claro que, às vezes, as pessoas confundem. Não é que não quer o campo. Querem o campo, mas querem direito à vida. Estão construindo em cima a Fundação Renova. Está construindo em cima do rejeito. e as pessoas manifestaram. E, por elas manifestarem, todas estão sendo processadas pela Fundação Renova. Eu já disse aqui em outro tempo, eu estou respondendo um processo pela eliminação de um ponto de contaminação em gesteira, porque aconteceu isso. Procuramos, procuramos solução e nunca fomos atendidos, igual está acontecendo com a Copasa. Então, nós eliminamos um posto que tinha em gesteira. Eliminamos um ponto de contaminação. Eu estou sendo processada por isso. Estou sendo processada também por essa manifestação que teve lá no campo. Só que, Bia, eu sempre sou participante com o povo, todo mundo reconhece a minha luta aqui. Eu não passei nem um dia, nem perto da manifestação. Eu estou sendo processada pela Fundação Renova como eu estivesse no local e ainda falei que ia pôr fogo nos carros. Então, a gente precisa que você, na sua pessoa, acione os direitos humanos para a gente. A gente precisa conversar sobre isso, sobre essas violações. Porque a maioria que estava lá era preto, não é, gente? A gente precisa deixar isso claro. Então, a gente precisa conversar sobre isso e eu deixo aqui essa solicitação de audiência com você e agradeço mais uma vez por ser tão companheira dos atingidos quanto você é. Leleco também é, não é, Leleco? Então, assim, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, Bia. Todas as vezes que eu preciso, que eu mando uma mensagem para a Fernanda de imediato, eu sou atendida. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada, Simone. Eu vou encaminhar essa questão da criminalização feita pela Renova também. Vamos fazer vários encaminhamentos aqui e vamos fazer o que for preciso aqui. Vamos seguir? Agora nós vamos ouvir o Romo. Eu, enquanto atingido diretamente pelo rompimento da barragem em Barra Longa, membro da Comissão dos Atingidos, eu fico feliz, porque é um passo de já ter essa audiência, essa reunião lá no território e dar essa oportunidade da comissão falar pelos atingidos também, do município ser ouvido. Mas eu vou ficar ainda mais feliz quando nós tivermos soluções. Porque o que acontece? Ainda não... Nós, em Barra Longa, estamos ainda vivendo tomando água contaminada, porque é o ponto de captação, e ainda foi falado aqui que não tem ciência de lá, ou de nada que teve a respeito disso. Foi encaminhado um e-mail, inclusive foi feito um ofício intercâmeras entre a Câmara de SHQA e CT Saúde. Então, assim, tem representantes da Copasa que estão, que participam na CT SHQA, que é a CT que trata sobre a água. Então, assim, a inverdade é essa questão de que não tinha ciência desse fato. Isso aí sim é a inverdade. agora. Só que ainda nós precisamos de solução, solução em relação ao quê? A interrupção do fornecimento dessa água contaminada. Uma solução para essas famílias vai ser levada caminhão-pipa com água potável que não esteja contaminada a essas famílias. Vai ser direcionada água mineral para o consumo humano, que isso aí é uma coisa básica que todos nós temos como direito assegurado de ter qualidade de água. Então, assim, eu vou ficar ainda mais feliz enquanto atingido e membro da comissão quando tiver essa solução, esse tipo de solução que a gente está buscando aqui. Entendeu? E, infelizmente, a Fundação Renova, como bem foi exposto aqui pelo deputado Leleco e também pela deputada Beatriz, o que acontece? eles ensinaram o processo de dificultar para o atingido essa questão. É difícil o acesso do atingido tanto às questões da Fundação Renova, agora tivemos esse problema com a Copasa também. Então, assim, a Fundação Renova ensinou esse caminho de dificuldade que o atingido, além de ser lesado lá em 2015 com rompimento, ter as suas casas invadidas, sua vida totalmente modificada de forma abruptamente por essas mineradoras, ainda ter essa dificuldade, porque ficamos sem água lá em 2015, por alguns dias, sim, tivemos essa interrupção, não tivemos o direito reconhecido à indenização, tivemos aí o governador Valadares, outras cidades da Bacia do Rio Doce que foram impactadas e tiveram esse direito reconhecido enquanto indenização a título de água por falta de água, de consumo de água, nós tivemos e não tivemos esse direito reconhecido e soubemos há pouco que a Copasa foi indenizada pela Fundação Renova sobre os danos que teve lá no território. Então, assim, precisa-se de dar um encaminhamento em relação a isso. Nós precisamos de uma solução para a situação do fornecimento de água, precisamos de uma solução também em relação ao encaminhamento quanto ao dano da água que Barralonga foi a cidade a segunda mais depois a segunda não, na verdade a primeira mais impactada que teve a sede impactada e não está sendo tratada assim, temos comunidades tradicionais que merecem e têm o direito reconhecido de ser tratada enquanto que não estão sendo tratadas, entendeu? Não tem. Então, é isso. Eu agradeço o meu momento de fala. Dia 3, pode ter certeza que a Comissão dos Atingidos vai estar lá, não só eu, eu sou um dos representantes, mas vão ter outros também que vão representar de fato o povo de Barralonga, que é um povo que está esquecido, está abandonado e ainda encontra dificuldades. Ainda vem, ainda, por fim, agora, tentando haver a inversão dos papéis. a Fundação Renova agora está querendo ser vítima, processando diversos atingidos, que estão respondendo, meus pais mesmo, que estavam na manifestação, uma manifestação pacífica, porque, e dentre outros vizinhos atingidos que estavam lá também, que são contrários à construção do campo por cima dos rejeitos de mineração. A única coisa que a comunidade quer, porque a comunidade não está sendo ouvida em momento nenhum no processo de reparação, em obras de reparação dentro do território. Ainda tem isso. E aí temos pessoas que não convivem, não sabem a realidade do território, decidindo as nossas vidas, decidindo pelas obras que deveriam ter participação dos atingidos, escutativa e opinião, porque a gente não pediu rejeito, veio e foi na nossa casa, foi na nossa cidade, mudou, foi a nossa vida, e a gente mesmo está participando do processo de reparação. Então, é isso. Agradeço o meu momento de fala. É uma triste realidade essa questão de estar vendo essa inversão dos valores. Fundação Renova querendo ser vítima. A vítima somos nós. Nós que tivemos a nossa vida totalmente modificada por eles. Muito obrigado, deputada Beatriz, deputado Leleco, por esse momento de escuta. E pode ter certeza que a gente vai atualizar vocês sobre essa questão. Se for preciso, voltar aqui. A gente vai voltar quantas vezes forem necessárias. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir a Maria das Graças. Eu estou passando a palavra e não é obrigatório, não é só a senhora que está. Não, mas eu quero. Eu quero, porque quando a gente tem uma oportunidade dessa, a gente tem que aproveitar ela. quando eu falei aqui, na primeira fala minha, quando eu falei aqui que é um absurdo, dói na gente, quando a gente vê, em vez das empresas atender os atingidos, agora está processando os atingidos, é porque dói mesmo. você vê que todas as falas que saíram aqui foram quase as mesmas. Então, esse caso de gesteira, do poço lá, eu falei na primeira fala minha, nós pedimos resultado de análise de água por mais de oito anos. Foi até, aquele resultado nunca chegou para nós, nunca chegou na comunidade. Então, quando o Simone falou aqui que ela está sendo processada por causa da eliminação do poço de gesteira, foi o único recurso que nós achamos, nós encontramos, foi isso, de eliminar o poço mesmo, porque senão estava tomando água e contaminando até hoje. Porque o resultado nunca ia, é porque, com certeza, a água estava contaminada e depois saiu, para nós, alguns resultados com a contaminação nas águas. Então, isso aí é uma tristeza para todos nós. E eu, gente, eu falo mesmo, sempre falo, eu não estou aqui nessa mesa aqui, hoje, e já tive várias vezes, não é porque eu tenho estudo, como esse pessoal aqui tem, não. Eu estou aqui porque eu moro no território, eu moro nas comunidades atingidas e eu acompanho tudo e sei de tudo que passa nas comunidades. Eu sei o que que os atingidos passam, eu acompanho, Deus, que a lama veio, Deus, que derrompe-me na barragem, e vou para todos os lugares que têm reunião, que têm assembleia, eu vou e ajudo. Eu não vou, eu não vou em busca das coisas para mim, eu vou em busca do direito de todo mundo. Sabe que a gente sabe, a gente sabe o sofrimento de todo mundo. Então, enquanto eu ver que está todo mundo nesse sofrimento, se eu estiver de pé, eu estou nessa luta, eu estou nessa luta porque tem, alguém tem que ajudar. Quando nós vimos, Beatriz, que foi aquele processo lá por causa do posto de gesteira, aí nós pensamos assim, mas será que levou lá para o juiz também, será que levou por causa de que que o posto foi eliminado? Será que ele sabe por isso? O dia que chegou também o processo, o pessoal da volta da capela também, que era para sair dali, não era para brecar o pessoal que estava ali, fazer manifestação semana inteirinha para poder ver se impedir de mexer no campo, na quadra, porque lá na beira do campo tem criança, tem criança até recém-nascida lá, tem criancinha, pequenininha de todas as idades, tem criança com problema de saúde, e as máquinas mexendo no rejeito, lá não é poeira normal, não, lá é poeira de rejeito que está acumulada lá. Aí é que as famílias, nós pedimos várias vezes na reunião, que tire as famílias, garante o aluguel das famílias, enquanto estiver mexendo naquele campo ali, para não ficar respirando com a poeira de rejeito, não trouxe nenhuma resposta se vai tirar as famílias dali primeiro, para depois então mexer no campo. Nós sabemos que o pessoal precisa do campo, porque é um lazer para todo mundo, os jogadores precisam, o pessoal precisa de alguma coisa para eles irm participar, é bonito participar do jogo, é muito bonito, até eu gosto, mas tire as famílias primeiro, para depois mexer no campo, porque tem muitas criancinhas lá, tem idoso lá, por isso que eu falo, eu acompanho, muitas vezes eu largo meu serviço da minha casa, deixo até a minha família lá para me cuidar de outra coisa para exultar, mas eu venho nessa oportunidade que tenho de audiência pública, de reunião em qualquer lugar, porque nós sabemos do problema, nós sabemos do sofrimento do pessoal, então por isso que quando vocês me veem aqui, eu não estou andando à toa, eu estou aqui para me ver o direito de cada pessoa, de cada atingido, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem sofrimento, mas depois desse rompimento da barragem, dobrou, dobrou, ninguém mais deita na cama e dorme que sona, sossegado igual dormia, foi igual, você mesmo falou aí, não, nós podíamos dormir até com a janela aberta, hoje não pode mais, sabe, não pode, hoje o pessoal hoje não tem a saúde que tinha, não tem mais a saúde que tinha, pessoas que deitam na cama não dormem direito com má respiração, por causa da poluição de poeira, de rejeito, e depois quando vai correr atrás, ainda é, 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 tem hora que ainda é processado ainda, e nós estamos ainda sem, sem direito ainda de cobrar os nossos direitos, porque vê a hora que, que chega lá, chega a polícia e tira, e se tirar só, tudo bem, pior se fizer outra coisa, pior que os atingidos, é isso, é nossa preocupação, e nós confiamos, primeiramente em Deus, mas depois em vocês, que tem também uma possibilidade de ajudar cada um dos atingidos, muito obrigada, eu que agradeço a senhora, vamos ver as considerações da Clarice, Oi gente, de novo, boa tarde, gostaria só de reafirmar aqui o compromisso da CIMUS e do doutor Paulo César com os atingidos, então, assim, esses problemas, essas questões serão levadas para ele, ele estará ciente, esperamos que nessa reunião sejam trazidas soluções para essa comunidade, para a Barra Longa, que é o que todo mundo deseja e a gente espera, a gente considera que esse foi um ótimo encaminhamento e outra sugestão que eu estou fazendo aqui é que as notas taquigráficas dessa audiência sejam enviadas ao promotor natural de Ponte Nova, a quarta promotoria, para que ele também tenha ciência, do que foi debatido e discutido aqui nessa audiência e também que os documentos, todos os documentos também que foram apresentados aqui também sejam enviados para ele, inclusive o boletim de ocorrência. É isso. Obrigada, Clarecia. Albino, considerações finais? Considerações finais do Albino. Depois você. Mais uma vez, deputada Beatriz Serqueira, Leleco Pimentel, a todos que estão aqui à mesa, a todos vocês que estão aqui até agora, já são quase 19 horas. Primeiro, os meus agradecimentos pelo convite e dizer o seguinte, já encaminhamos para o gabinete do prefeito, colocamos lá, inclusive, o seu contato, viu, Jefferson, para a reunião, a gente colocou lá, ainda tínhamos definido sede da prefeitura, então, é só reconsiderar para que seja na Câmara Municipal, da forma que a gente acertou posteriormente, já tinha sido enviado, mas, se for o caso, a gente alterou, acho que não tem necessidade, não é? Está tudo certo, não é? Não. Queria comentar aqui, viu, Simone, e reconsiderar a minha fala, em momento nenhum quis ofender nenhum de vocês, eu peço desculpas, porque, na verdade, quando foi falado que a água está com veneno, e aí, assim, nós, enquanto funcionários da companhia, que entregamos água de qualidade, porque a minha família, eu sou cliente da Copasa, nós zelamos pela qualidade da água tratada, talvez vocês estejam falando, e aí eu não vou entrar no mérito, da água bruta, da água lá do Rio, porque... Não, é essa aí, Sabe que vocês estão entregando para nós, porque a torneira está com você para entregá-lo. Ok, e essa... É, eu ouvi, vamos estar lá, já vi, inclusive, anotei o endereço do senhor que falou aqui conosco, para que possa ser feita uma análise a respeito dessa situação, porque a água de agora já não é a água que passou de novo, porque é muito dinâmico, mas, de toda maneira, a gente tem esse compromisso da qualidade da água, mas, quando se foi falado a respeito dos 37 laudos de pessoas que estão com contaminação de metais, esses laudos, eu não sei de quando eles são, certamente estão lá na Câmara Técnica e tudo mais, mas a água da Copasa, não só em Barra Longa, mas em todos os outros lugares, que captamos, inclusive, da Calha do Rio Doce, e não é só a Copasa, eu quero reafirmar aqui, os Valadares e outras cidades captam diretamente do Rio Doce e a população recebe e bebe essa água, porque foi afirmada e garantida por outros órgãos, tem muitas instituições, inclusive, contratadas pelas mineradoras, eu não quero entrar nesse detalhe, mas que estão fazendo uma série de monitoramentos. O Rio Doce, hoje, acredito eu, eu já estive lá na Câmara Técnica de Segurança e Qualidade de Água, representando a Copasa, até ano passado, desde 2015. O Rio Doce é o Rio, hoje, que é mais monitorado no mundo. de fato, tem um mundo e tem um mundo de instituições, a ANA, o IGAM e uma série de outros institutos fazendo uma série de pesquisas, porque, de fato, o que ocorreu em 2015 foi um dos maiores acidentes ambientais ou crimes, como vocês falam, ambientais do mundo. Então, o compromisso que fizemos aqui é de buscar a devolutiva, assim que tenho, e, certamente, a Rosângela já deve ter tido também, mas a deputada ficou de me passar aqui, eu já vou levar isso como encaminhamento à ata da Assembleia, desculpa, da audiência do dia 29 do 1. Então, a gente vai pegar todas as deliberações, vamos levar os encaminhamentos, as respostas dos órgãos, do município, e também esta reunião para a gente tratar de outros assuntos que, inclusive, muitos deles eu acertei, acertei não, assinei, assinei não, eu escrevi aqui. Então, nós temos algumas coisas, a Copasa tem um para-casa, e aí eu gostaria até de, só de, porque foi uma deliberação solicitada aqui pela Simone, esta questão do ponto de captação, a água, nós fazemos o controle da água bruta também. É uma análise semestral, conforme determina a deliberação 430 do Conama e da portaria 888 do Ministério da Saúde. Nós estamos, então, finalizando as obras da captação, fazendo essa pequena barragem, e até dia 20 de julho voltaremos, retornaremos para o ponto original da captação de Barra Longa. Quando você fala da distribuição de água, a Copasa, em nenhuma das cidades que prestamos o serviço, inclusive da Calha do Rio Doce, nós fornecemos água potável, potável de garrafinha, porque a nossa água já é potável, e nós atestamos isso. Então, esta água aqui não é uma água que, de fato, e eu não estou aqui duvidando, e pode ter acontecido, claro, pode ter acontecido por uma manutenção de ter entrado água na hora da falta de uma descarga. Perfeito. Mas o que nós recomendamos para as nossas equipes pode acontecer em alguns pontos é a gente fazer o descarte da caixa d'água, tirar o hidrômetro, encher novamente com a água tratada, porque o cliente não pode pagar essa água duas vezes. Não, gente, tudo bem, mas, às vezes, chegou um pouco lá e a gente tem que descartar da caixa, isso que eu quis dizer. Não, gente, eu entendi, eu entendi que a água da rua, não, não, eu entendi que é a água da rua, mas ela é antes da caixa, está ok, mas, eventualmente, pode ter chegado essa água até a caixa, a gente precisa descartar, é isso que eu quis dizer. Eu não estou falando que ela é da caixa d'água, que a responsabilidade é do cidadão, não é isso que eu estou falando aqui, gente, eu estou falando que pode ser, eventualmente, uma água da copasa, nessa, inclusive, tem como a gente fazer a verificação, porque cloro não existe mais, mas tem como a gente verificar a flor, mas o que acontece é que o padrão, e é isso que a gente precisa de ajustar, a questão do alinhamento das informações. ato contínuo, pode acontecer? Pode, é raro, é, mas acontece. O cliente tem que nos informar e nós vamos lá fazer todos os procedimentos, entendeu? Porque esse não é o nosso padrão. A Copasa, ela é uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, reconhecidamente, nós fomos agora, nesse acidente trágico no Rio Grande do Sul, enviamos muitos técnicos, e eu vou falar com vocês, lá os nossos técnicos auxiliaram prefeituras que não tinham empresas de saneamento que prestavam serviço a retomar a água tratada para as pessoas. E foi, assim, algo que para os empregados, enquanto pessoa, eles entenderam o valor desse trabalho. E a companhia, ela fez isso pelo pedido do próprio governo do Estado, lá do Rio Grande do Sul, que estava com muita dificuldade. Várias companhias, não só a Copasa, estão lá fazendo um serviço voluntário para retomar o abastecimento de águas que, até hoje, depois de quase 30 dias, ainda tem cidade que não tem água tratada para as pessoas. Então, a empresa, ela tem um reconhecimento, e fica aqui o nosso compromisso, então, de, na próxima segunda-feira, pontuar e tratar de todos esses pontos com vocês. Já vamos levar os retornos daquilo que não foi respondido, como foi já falado aqui em alguns ofícios, inclusive, de quem falou aqui ao microfone, na plateia. E, mais uma vez, deputada, fica aqui o nosso compromisso de estar, primeiro, respeitando a população de Barra Longa, de abrir um diálogo com o município, com todos os representantes do município e também com a comissão de atingidos, para que a gente possa buscar conjuntamente unir os esforços e melhorar a prestação dos nossos serviços e também melhorar a qualidade de vida das pessoas daquela cidade. Muito obrigado. Obrigada, Albino. Considerações finais. Jaqueline. Pega aquele lábio. Esse vai até você. Não, ele vai todo. Não, mas eu prefiro de novo. Vai? Vai. Obrigada pelo espaço. Isso para a gente é muito importante, essa mediação, principalmente para mostrar o que o território está passando. Eu vou só fortalecer uma questão, aproveitando o espaço, porque, na luta do Gesteira, na comunidade de Barra Longa, que é o foco principal da água, da qualidade da água que a gente está vivendo, até então, a gente não tinha essa dificuldade, essa insegurança hídrica com a Copasa. Então, a gente focava muito no SA Gesteira, que é o que a gente está vivendo pós-crime na comunidade do Gesteira. Então, é isso que o município está tomando posse, porque a Fundação Renova fala que é responsabilidade do município. Aquela água lá é responsabilidade do município, assim como a lama que desceu também foi a culpa do município. Então, é por isso que o município está aqui, Albino, para estar tentando fazer, buscar medidas, buscar respostas do que a gente está vivendo. Eu apontuei algumas questões rapidinhos. A questão da água que você falou, do que o Rombolo falou, do CIF, que é a Comissão Intercâmeras, ela, sim, é um programa, é um monitoramento que é feito, que a Fundação Renova precisa apresentar por laudos de uma água tanto bruta, que atende a Conama, tanto da Portaria 88 2021, para consumo. Então, tanto ocorreram violações, tanto na água bruta, quanto na captação, na saída do tratamento, que é a água que chega para a gente na torneira. Se não bastasse, reincidente agora, novamente, no relatório anual, de maio de 2022 a maio de 2023, ainda assim, com violações em alguns parâmetros. Vocês têm ciência, a Copasa, em si, tem ciência, tanto é que ela respondeu, ela enviou um ofício respondendo que está passando por obras e pegando um inciso de uma portaria, até um detalhezinho, até que bem pequenininho lá falando que é permitido as violações que deram, porque a portaria permite, a gente também, crê que isso também é falho, porque a gente está lá na ponta vivendo, enfim. Então, é por isso que a gente, como município, está aqui. Porque, quando a gente luta pela comunidade tradicional do Quilombola, que está vivendo o Gesteira, estamos nós, em Barra Longa, vivendo a mesma coisa. A diferença é que Barra Longa terceiriza esse serviço à Copasa. A questão também do plano de emergência que eu falei, acredito que, não sei se a Marcela vai fortalecer, como profissional da saúde também, mas como procuramos, Simona, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico também foi procurada, que você nos ajude na colaboração da entrega desse plano de emergência. Porque, quando ela responde, novamente, quando ela responde que não podemos ter acesso, que é para a gente deslocar até lá, porque ela respondeu no ofício, que é para a gente deslocar até lá na Copasa, eu estou aqui como vigilante que fui e o Cairo também. Achamos, Cairo, o plano de emergência na Copasa? Não achamos o plano de emergência. O que pediu para a gente fazer? Oficializar, pedindo, e, quando a gente faz, a resposta é negativa do mesmo jeito. Então, essa transparência em um documento que é de inteira pertinência do município Terela, principalmente para a gente agir. Eu acredito que, depois que a gente teve acesso a ele, que a gente começou a movimentar as ações, ele foi nos negado de forma equivocada. Enviando o caminhão-pipa, por gentileza, informe a vigilância, porque a vigilância não está sabendo, porque está falando que o caminhão-pipa está ainda na cidade, mas a vigilância não tem. Inclusive, a gente gostaria, a gente precisa fazer um checklist, a vigilância precisa fazer um checklist, e isso também consta no plano de emergência. E, por fim, na resposta que você falou, de estar alterando e voltando, aí eu vou falar como leiga no assunto, porque nesse assunto eu não entendo. Pode ser que vocês consigam, a lei é extensa, e às vezes ela não fica dos lados dos meninos necessitados. Pode ser que vocês consigam a outorga, não sei, não sei, o desleixo disso. É, não sei o desleixo disso. Mas a portaria também, ela indica se aquela região onde se denomina o manancial ou a captação, ela trouxer insegurança hídrica para aquele consumo, ela já justifica o fato de você estar pensando nessa, realmente, se procede. Então, naquele ofício que eu até passei aqui no início, a resposta da Copasa à saúde, ela lá no finalzinho ela fala que ela quer continuar, inclusive, mesmo com o retorno da captação lá, liberando, ela aqui está no final, mas por tratar-se, ah lá, isso aqui é o, você está mostrando para ele, está vendo a resposta dela, a resposta dela. No documento em si, vocês falam que vocês têm interesse de continuar captando nessa área, na resposta do ofício. Estou falando na resposta do ofício que a saúde enviou e que a Copasa respondeu. Eu até passei ele, compartilhei, ele está no arquivo compartilhando. No finalzinho, eles falam, considerando que pode ter falha e eu falo com vocês que eu já fiz visitas lá em cima, eu sei que é super falho a doutora e desconheço total, estou no território, desconheço essa torre de telefonia que esteja, desconheço total, mas, enfim, é algo até que eu anotei aqui e, realmente, se passou despercebido por todos nós, vamos verificar, porque essa fragilidade que eu falo do manancial não é de hoje, não é de ontem, não é de 2022, isso já vem aqui. Eu entrei na vigilância em 2019, os relatórios, todos os anos, são as mesmas coisas. A fragilidade no manancial, isso não é nós, porque a gente recebe a orientação da regional de Ponte Nova, a própria regional de Ponte Nova veio com uma equipe e falou a mesma coisa. a fragilidade da adução que é realizada lá em cima. Mas, para que ela possa ser feita em outro local, a gente só pede transparência e segurança naquilo que é essencial, que é a água para consumo. E deixando bem claro que, quando... Estou falando como município, claro, respondendo como município, mas, quando a comissão também está à luta, que eu também soube como comissão, quando a comissão vem à luta falar dessa insegurança, que a gente vem debatendo e buscando ajuda, a gente não quer que a comunidade também seja desabastecida. Pelo contrário, a gente quer que o serviço seja feito, mas, conforme está no contrato, inclusive um contrato também que a Flávia pediu, não é, Flávia? É que está dentro dos ofícios. A gente quer que aquilo que está dentro seja cumprido, com a questão de qualidade e quantidade, que a gente também duvida bastante, que esteja sendo cumprido. No mais, agradeço pela atenção e a oportunidade. Obrigada, Jaqueline. Vamos ouvir agora o Guilherme. Em réplica, a fala do Albino quanto ao fornecimento de caminhões-pipas no município de Barralonga, eu mesmo venho aqui dizer publicamente que todas as vezes que acompanhei a solicitação de caminhão-pipa para a Copasa foi negado. E o que acontece? Além disso, dessa constatação, peço que seja feita uma maior flexibilidade quanto a esse fornecimento de caminhão-pipa. Por quê? Se o município está pedindo, é porque realmente há necessidade. E que a Copasa, não só com uma resposta genérica e negativa, avalie realmente a situação e apresente condições necessárias para dar essa negativa. Outro ponto quanto a falta de abastecimento de água, como foi dito, que, segundo a sua fala, ocorreu por dois dias no período de 2022, que foi em decorrência das fortes chuvas. entretanto, eu mesmo possuo protocolo de requerimento através de ligação de que, em meu conhecimento, faltou abastecimento de água por pelo menos seis dias no município. foram seis dias no município. Inclusive, a Copasa respondeu a isso. Feito isso... Em 2022? Sim. Feito isso, deixamos nítido aqui em questão de falha de comunicação da companhia, porque é passado uma versão diferente da nossa realidade. Outra questão. Agradeço muito a deputada Beatriz Serqueira por todo o empenho em tanto o agendamento dessa audiência pública, assim como o interesse em buscar soluções para essa demanda. Entretanto, não podemos fechar nossos olhos de que, como o doutor Romulo também salientou, enquanto estamos aqui discutindo o assunto, o ponto de captação está ocorrendo em um local onde foi alvo de rejeito pela Fundação Renova. E isso foi uma escolha desse ponto da companhia, da Copasa. Sete anos após o rompimento da barragem, com tantos recursos disponíveis que estamos falando de uma estatal, de uma autarquia estadual, onde possui diversos recursos financeiros suficientes. Não estamos falando de uma empresa pequena, estamos falando de uma empresa renomada, nacionalmente, e que tem anos de tradição ao exercício da atividade, no qual poderia buscar outras formas para fazer essa captação. Fosse por poço artesiano, diversas outras, não sei, fazer um estudo aprofundado, mas não expor essa insegurança geral à população, fazendo a captação através de uma balsa que, visualmente, aparenta ter um metro quadrado flutuante, e que está sobre um local que foi completamente afetado por rejeitos. Rejeitos esses, no qual ainda não sabemos, através de estudos aprofundados, a natureza e se são nocivos à saúde. Não temos ainda constatações, porque, quando envolve questões de saúde, quanto mais tempo passa, mais há a possibilidade de gerar resultados oriundos do rompimento da barragem. Entretanto, foi escolhido exclusivamente esse local de maneira arbitrária pela Copasa e sem mesmo notificar o município, perguntar se seria cabível, seria aplicável essa captação de água ali, uma vez que não foi apresentado nem mesmo o motivo pelo qual está sendo captado ali. Você disse que agora, nessa audiência, em decorrência de serral de enxurradas, provenientes de chuvas, entretanto, existem inúmeras possibilidades de que pudesse fazer essa captação de uma maneira mais segura e sem gerar essa enorme dúvida a toda a população. E, com isso, eu encerro minha fala e deixo aqui ainda esse apelo de que tenho em vista que a situação está fluindo, mas o risco continua, infelizmente. Obrigada, Guilherme. Nós vamos ouvir agora o Wagner. eu só gostaria de fazer... Falar uma pequena verdade aqui quando estão... O Albino está falando sobre a torre de celular. O que tem a ver a torre de celular com as gambiarras da Copasa? Eu falo, eu procurei aqui, eu procurei o meu celular, não encontrei, mas eu vou estar mandando para a deputada os vídeos que eu tenho de lá. o que acontece com a gambiarra da Copasa lá? Eles põem 50 metros de tubo e aí, depois de 50 metros, a água vai correndo pelo rego de água. Aí, o que acontece? Qualquer chuvinha que dá, o barranco tem de cair mesmo. Então, não tem nada a ver com a torre. Vocês vão me desculpar, mas a torre não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que é negligência da Copasa, sim. É negligência da Copasa, sim. Então, não tem nada a ver com isso. Eu gostaria de falar aqui também que, quando a Copasa fala a respeito que não está encontrando funcionário, qual funcionário vai trabalhar duas horas diária por R$ 344? É o que eu tenho aqui. Qual funcionário? Onde vocês vão encontrar funcionário para ganhar essa mixaria? Não, é o que está postado lá, isso aqui. recebi aqui agora. Você entendeu? Então, eu acho assim, isso é uma vergonha, uma coisa dessa. Isso é? É a PUC de maio. Exatamente. Mas qual funcionário? Outros vão achar um funcionário para ganhar R$ 344 duas horas diárias. Não vai encontrar nunca. Entendeu? Então, são as coisas que eu vou só escutando aqui, mas depois eu tenho que dar o retorno, tenho que falar a verdade. que a Copasa 8 está querendo sair de Boazinha, mas na verdade não é isso. Ela erra de todas as maneiras. A gente via lá em Barralonga, lá se via em Barralonga, a Renova pegar, água contaminada, jogando as ruas, como de fato acontece até hoje. Onde passou a lama, mesmo fato acontece com a Fundação Renova. Bem acima, 100 metros acima de onde a Copasa está captando a água, tem a Renova também captando a água, captando nas ruas da cidade. Você entendeu? Então, não dá para entender. Não dá para entender. Outra coisa que eu quero debater também e que quero que o senhor leve isso para nós é o seguinte, é a questão da leitura dos hidrômetros lá de Barralonga, das águas. Eu vou pedir aqui que seja feito, já pedi através de ofício, mandei vir e-mail para a Copasa, não obtive retorno. É que seja refeito essa leitura. Que seja refeito essa leitura e os dinheiros que a população pagou a mais, seis são devolvidos. Que isso é justo, porque o que aconteceu é roubo. vai me desculpar, mas isso é roubo. Uma vez que a pessoa não gastou e tem que pagar, tem um colega meu lá que ele trabalha, ele sai de casa às cinco horas da manhã, vem para o horizonte, chega em casa às sete horas da noite, toma um banho, é só ele em casa. Ele pagava cinquenta e poucos reais, veio para ele quatrocentos reais. Aí o senhor me fala que é só dezessete, erro, dezessete, contas que foi, que pagaram a mais os valores que deveriam ser pagos. Não é só isso. A Barralonga está acontecendo isso. Inclusive, na segunda-feira, eu vou estar falando com a população de Barralonga, aqueles que tiveram sua conta aumentada, abusivamente, é para eles que estão levando essa conta. Uma do mês antes e uma do outro mês que foi, que teve a cobrança indevida. Aí o senhor vai ver que não é só dezessete. É a Barralonga praticamente em peso. É só isso mesmo. Eu gostaria de agradecer aqui pela fala. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Marcela. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do Albino, da deputada, do deputado, de todos que vieram aqui, que deslocamos de longe para tentar resolver um problema que vem sendo recorrente em Barralonga. É só reforçar mais uma vez com o senhor Albino que avise a vigilância quando tiver carro-pipa na cidade, porque até então a gente não vem sendo informado e a gente precisa realizar um trabalho também dessa água. Como o Barralonga foi atingido pela lama da Samarco, lama contaminada, seria muito interessante quando fizesse a análise tanto da água bruta, tanto do relatório que vocês fazem mensalmente, que esteja pelo menos um membro da vigilância presente durante a coleta. Porque a gente acompanha os outros laboratórios que preçam serviço e tem muita... Os relatórios, eles não são claros, é uma série de números que não tem conclusão, não tem foto da hora que você está captando a água, de onde está sendo coletado. Então, a gente pede mais clareza, porque é um relatório, um leigo tem que pegar e conseguir identificar tudo que está sendo feito ali. e o relatório da Copasa, infelizmente, nisso é muito falho, muito falho mesmo. A população merece clareza e nós, a vigilância, vamos cobrar isso de vocês. Está bom? No mais, é agradecer e é só isso. No mais, todo mundo já pontuou tudo aqui, que já deveria ser falado. Obrigada. Também te agradeço, Marcela. Olha, gente, acho que essa audiência foi um passo necessário, não é? O que vocês acham? Sim, não é? Eu gosto das audiências, primeiro, porque elas são públicas, então, é a forma de toda a sociedade acompanhar determinado assunto. Eu acho que vocês, de Barra Longa, merecem esse respeito, de nada ser dito trazendo uma invisibilidade, porque é o que vocês sofrem muito. Então, por isso que eu sempre faço por audiência. Então, vocês têm o direito de vir aqui e falar dos problemas, falar das insatisfações, e o poder público tem a obrigação de escutar. E, nesse caso, o direito se estendeu à prefeitura, que se mobilizou, se organizou e veio também muito organizada. Então, eu acho que, para essa audiência, para esse momento, a audiência cumpriu o objetivo. Não tenho... Eu não tenho... Pode levantar. Vira para lá, que aí a TV pega e todo mundo vai ver o que está escrito no cartaz. Por favor. Agora, se você quiser virar para cá, eu leio no microfone o cartaz. Aliás, pode ir lá no microfone e ler o cartaz. Que senhora quer que eu leia? Estica ele para mim, que eu leio daí. De onde a senhora está? É tempo de avançar. Queremos ter direito a reassentamento, indenização e AF. Barra longa. Eu queria pedir ao Bino, que irá com a Rosângela na segunda-feira, quando vocês se reunirem com a comissão e a prefeitura, se lembrem que não é mais um dos 853 municípios. É um município muito sofrido, com muita violação de direitos, com muito sofrimento mental, porque isso adoece qualquer pessoa. É um município de muitas pessoas que escolheram aquele município para ter um modo de vida com qualidade. E é por isso que falamos que é crime, é porque foi. Como você pratica tudo o que a Vale, a Samarca e BHP praticaram, e depois veio a Renova, renovando o crime. Como é que a Renova processa as pessoas? Como é que se cria uma instituição que criminaliza as vítimas do crime? Mas isso nós faremos já. Já tenho meu compromisso, vou fazer audiência específica sobre isso. Mas eu queria que você e a Rosângela entendessem que não é mais um município. Talvez merecesse uma exceção à regra dessas duas horas. É uma situação tão específica que pode merecer essa exceção à regra das duas horas diante de tudo o que está acontecendo. Depois de tudo, ainda tem o local original da captação da água ficou prejudicado. Aí vem outra situação de captação de água em um local contaminado. É muito. É muito para uma cidade só. Então, eu queria fazer esse pedido. Não tenho direito de pedir nada, não, mas eu queria. Às vezes, Almina, eu vou em uma escola, você sabe que sou professora. Quem não sabe? a essa altura da vida. Às vezes, eu vou em uma escola e, às vezes, dependendo com quem eu encontro, eu vou em dias comuns na escola. Teve uma vez que eu escutei uma pedagoga por mais de 30 minutos. Eu sentei na sala dos professores, ela começou a falar. Escutei. Era eu que tinha que estar escutando tudo que ela falava? Era o governador, para te falar bem a verdade. Porque todos os problemas que ela estava apontando era o governador que tinha provocado. Não era eu. Mas era eu que estava ali. Então, eu escutei. E, às vezes, a gente... Isso acontece com todos nós. Às vezes, a gente vai ser abordado por alguém que vai estar mais exaltado. Isso acontece comigo. a pessoa está mais exaltada e ela está na razão de estar com raiva, adoecida, ela está triste, ela está revoltada e ela encontra você. E aí, eu olho e falo assim, gente, mas eu não mereço essa... Às vezes, eu acho assim, gente, eu não mereço essa agressividade. Porque, às vezes, acontece. E aí, eu lembro do meu lugar de privilégio. e esse meu lugar dessa situação privilegiada que eu me encontro hoje me faz ter a empatia da escuta necessária. Às vezes, a gente precisa fazer esse exercício. Porque os nossos lugares, às vezes, em relação a outra pessoa, é um lugar privilegiado. e eu estava em relação a tudo que a pessoa, às vezes, está me dizendo, o meu lugar é o meu lugar de privilégio. E eu preciso aprender a reconhecer esse lugar de privilégio, que eu não enfrento as mesmas dificuldades que aquela pessoa, que eu não estou enfrentando o mesmo adoecimento que aquela pessoa, que eu tenho uma outra rede, que me dá uma rede que me dá um suporte que aquela pessoa não tem. Então, quando eu consigo fazer esse exercício, eu consigo lidar com a pessoa respeitando-a. Então, às vezes, a gente precisa compreender do lugar que a outra pessoa está. E esse lugar dessas pessoas que a gente pode imaginar, a gente nunca vai entender. A gente pode imaginar, a gente pode tentar, a gente nunca vai entender o sofrimento que vocês estão passando. Porque é um sofrimento de nove anos. De nove anos. As pessoas que estão aqui e tantas outras milhares de Barra Longa, elas, a maioria da população, demora uma vida inteira para conseguir chegar a um patamar de ter um eletrodoméstico, de ter aquela máquina de lavar que lava e torce. Olha que bênção para nós, mulheres, você ter uma máquina que vai lavar e a roupa vai sair quase limpa, com certeza, quase seca. Isso é um privilégio. Pelo preço, é um privilégio. Você juntou seu dinheirinho, comprou aquele terreno, depois juntou outro dinheirinho e construiu, e por aí foi sua vida inteira. E passa a lama, leva tudo? Ou a lama que não levou tudo? As obras para tirar a lama de dentro da cidade, trincou sua casa toda? Tem nove anos isso. E quem deveria cuidar da reparação processa quem faz manifestação? Então, a gente precisa entender o lugar dessas... Tentar. Tentar. Entender o lugar dessas pessoas. E a gente precisa fazer mais do que nós estamos fazendo. É o meu pedido para a Copasa. Tem como fazer. Quando a gente tem vontade, a gente consegue fazer melhor do que o que a gente está fazendo. Todos nós. É o meu pedido. Então, eu vou aguardar. Eu sei que a expectativa era sair com mais respostas imediatas. As respostas imediatas, nós não saímos dessa audiência, mas nós saímos com um lugar que pode dar muitas respostas se todo mundo se esforçar. Então, eu vou apostar de que vai ter esse esforço. Se não tiver, a gente volta para cá. Eu posso ter preguiça de muita coisa, de audiência pública, eu não tenho. Eu tenho essa má fama aqui, inclusive, vocês sabem. Essa minha má fama me antecede, mas nós estamos aqui para isso. Então, eu vou apostar de que vai ser o início de tentar resolver, esses pontos, porque outros não dependem da Copasa, outros dependem de outros atores políticos e a gente vai continuar batalhando. Então, eu quero finalizar essa audiência agradecendo a vocês que se deslocaram, pegaram estrada, vão voltar agora pegando estrada, a maioria de mulheres. Então, quando vocês voltarem para casa, nem sei a pilha de serviço que geralmente está lá esperando vocês, porque, possivelmente, é isso que vai acontecer. E aí vocês não vão ter nenhum dia a mais para resolver tudo isso, porque amanhã já tem os problemas da terça-feira, porque a segunda já acabou. Então, eu quero muito agradecer essa disposição de vocês, porque o que faz a audiência pública são vocês. Do contrário, a gente faria uma reunião. Obrigada. você já ouviu muito, não é? Mas eu queria que você ouvisse mais um pouquinho. Você já ouviu muito, mas tem mais uma coisinha para eu te falar. Se for possível, ela acabou de falar que ela gosta de audiência pública, nós também gostamos. Nós queríamos pedir, a gente já esteve conversando, pedir, sim, se for possível, marca uma audiência pública para nós decidir a questão daquela denúncia da água de gesteira, porque veio um valor para a comunidade gesteira pagar de 512 mil reais que as empresas passaram. Olha, você vê, em vez das empresas acertarem os atingidos, que é cobrar dos atingidos, 512 mil reais. Você coloca isso para nós. Está bem, a gente vai encaminhar essas duas audiências. Está correndo o risco dos atingidos, você vai precisar de pagar. Nós vamos correr atrás do requerimento. Muito obrigada. Foi tudo muito bom. A gente vai ter agora, no próximo mês, uma outra audiência de vários outros municípios da Bacia do Rio Doce com problema da água. A Copasa está convidada. A Copasa está convidada. Dia 17 de junho. Não, já é outra audiência. É 17 de junho, Albino. Se não for... É você, porque é Rio Doce. A gente vai encontrar com o Albino de qualquer jeito. A gente tem outra audiência. Dia 17 de junho, às 15 horas. Está bem? Podemos finalizar, então, gente, com todos esses compromissos, com esse pedido para a Copasa. Pode ser? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata. Desejo a vocês um bom retorno à Barra Longa. Desejo uma boa reunião no dia 3 de junho, com metodologia, com dinâmica, com encaminhamentos, com prazos, cronograma, coisas organizadas, que aí vai dar certo. Com responsabilidades, com respostas aos inúmeras solicitações, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.